O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, que venha aqui ao escenario. Claudio López, que é fiscal do estado de Rio de Janeiro. Oscar Mazano. O presidente do CSE Atlat e Bruno Ramos, diretor regional do ITU Américas. E o diretor do nosso centro de tecnologia de FG. E... Então, para começar... Quisiera pedir antes de empezar con las introducciones, con nuestros invitados, me gustaría en primer lugar tirar esta botella en el suelo, en dos botellas, esa es una persona inspiradora, esa es una nueva tendencia, no tirar las botellas al suelo, para empezar quiero hablar un poco sobre esta escuela, es un honor tener esta escuela aquí en la institución y los objetivos son dos, en primer lugar intercambiar ideas, un aprendizaje mutuo y en segundo lugar que los participantes se vuelvan amigos y aliados potenciales para el futuro, entonces antes de empezar quisiera pedir que los próximos 20 segundos que hablen con su vecino, que estén así al lado, diciendo quién son, que se presenten y por qué, y digan por qué están aquí para esta escuela de gobernanza de internet, los próximos 20 segundos haciendo esto, por favor. Gracias. 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 Bueno, desafortunadamente tenemos que parar y vamos a empezar la escuela, propiamente dicha. Quisiera pedir en primer lugar para que nosotros terminemos la presentación y pedir al Pablo para hacer nuestra introducción. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Luca. Bom dia. Como coordenador do CPS, é um honra receber esta novena escola de sur de governança de internet. Quisiera agradecer a todos os participantes, os sponsors, especialmente a os presentes, a Luca que está aqui e trajo este encuentro para esta escola. Aqui nós estamos trabalhando com impactos da tecnologia em geral em nossa sociedade. A internet tem agora uma dimensão muito mais grande do que jamais pudéssemos imaginar. A internet começou como um projeto militar, acadêmico, depois expansão para as casas, os móveis e agora forma parte do nosso território social, da nossa estrutura de convívio social. Porque há muitas pessoas que não estão na rede. Hoje os presidentes são elegidos, os regimes caem. As estruturas políticas se alteram por causa da internet. Com a popularização da internet, partidos políticos que concentrava o poder agora, precisam ter outras estruturas por causa da internet. Hoje, internet é o sinônimo para nós de conexão, de acesso ao conhecimento, de seguimento quando estamos conectados no celular. E não só isso, mas também quando estamos fora da internet, também estamos na internet. Por isso, a regulamentação. a parte de gestão de este tejido social é fundamental para estudiar a nossa sociedade. Não estamos falando só de acesso, de aplicações, mas estamos falando de governança de nossa sociedade. Então, gostaria de agradecer a todos os que estão aqui em nome do CTS. E o CTS já trabalhou aqui desde o início com projetos muito importantes como o Crazy Commons para discutir regulamentação de acesso ao conhecimento. Trabajamos junto com o Ministério da Justiça em produção do marco civil de internet que depois se tornou uma lei que é referência em diferentes países. Então, com essa visão, o CTS espera colaborar e a Escola de Derecho da FGV quer colaborar com essa discussão. Então, bem-vindo, graças a todos e êxito no trabalho. Obrigada, Brasil. Agora, Oscar Mezano, por favor, que é o organizador da esta escola, eu pedi que se fala um pouco. Obrigada. 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 O senhor Claudio Léves, investigador senhoras e senhores, é um prazer para mim participar nesta novena reunião da Escola de Gobernanza do Sul do Internet, mais em uma cidade incrível como esta, onde tantos poetas e tantos autores têm escrito sobre ela, assim que eu só me vou referir a o que disse André Filho em 1935, cidade maravilhosa, cheia de tantos mires, graças por estar aqui. Também quero agradecer a Fundación de Filho Vargas porque realizar o evento nesta casa acadêmica de Tanal Potestigio nos colma de todas as nossas expectativas e agradecemos a todas as autoridades que nos acompanham. ...en torno de uma mesa de abertura e esta reunião. Também quero agradecer a quem nos apoian, a nossos sponsors, por o importante apoio recibido. Afilias, Amazon, Arim, Asociación de Internet, Sida, Libid, Dot Asia, Facebook, Google, ICANN, Internet Society, Microsoft, NIC Porto Rico, OEA, .ONG, .org, ISDN, Tecnomedia, Telefónica, Ufinet, Intergat y VeriSign. Todos eles nos acompanham permanentemente e nos agradecemos por o esforço. É importante também destacar a enorme labor realizada por Adrián Carvalho e ... ... ... ... ... E contamos nesta reunião com 185 becados sobre 700 postulantes que pertenecen a 23 países. A tarefa de evaluação é muito complexa a hora de selecionar quem são os nossos becados. E, se bem todos os anos aumentamos a quantidade de becas, lamentablemente, não podemos apoiar a todos os que pedimos desculpas. Um comentário interessante é sobre o gênero, a gente vai gostar a banda que trabalha muito sobre o gênero. Sobre os 185 becados, temos o 51% de elas e o 49% de elas. Felicitaciones a elas por participar. Como todos estes anos esperamos que nossos becados puedan, através dos mais de 100 excelentes expositores que tendremos, a adentrar-se dentro das diferentes temáticas que os introducirão na governança da internet e o ecossistema e sua grande complexidade. Vocês, pelo menos para o nosso pensamento, são o futuro e terão que tomar decisões importantes, seguramente, no referente das tecnologias e da interação com a sociedade. E sempre temos a esperança de que o nosso grano de arena para essas decisões se façam que sejam corretas. Por isso, nos pedimos que não só escuchen, mas que falem, participem, perguntem, polemicem. Essa é a tarefa de vocês nesta escola. Internet já faz muito tempo que a política de múltiplas partes interessadas ou múltiplas de fórmula é uma prática habitual. Por isso, é importante escutar aos governos, à sociedade civil, aos empresários e à academia. Nesta nova versão da Escola de Governança da Internet, temos a todos, assim que espero que sepan aprovechá-los e escúchá-los. Nosso mundo muda vertiginosamente e a tecnologia é a ferramenta do cambio. E tem que ter a mente aberta para poder asimilar e obrar em consequência deste cambio. Tenendo como meta este objetivo principal, uma internet estabele, aberta e segura. Mientras preparava estas palavras, pensé alguma forma de provocá-los a vocês, de dar-lhes uma tarefa para o hogar. Algo que podam incorporar, analizar e debatir a partir do material que nossos disertantes lhes vão entregar nesses cinco dias. A ideia tem que ver com o emprego e oportunidade de trabalho. Aqueles que seguem os avanços da robótica, da inteligência artificial e da computação cuántica, e os que não os seguem, desaconsejo que o sigam, que o hagan, estarão vendo que esta teoria tecnológica avança em conjunto e já é uma realidade, e cresce a vertiginosa velocidade. E é tudo isso, como tudo o que acontece no ecossistema da internet. O ponto é que, em 30 anos, não teremos problemas para conseguir emprego. Por o contrário, não haverá necessidade de trabalhar. E esta nova realidade, mudará em forma radical a nossa economia e a nossa forma de vida, sintetizando uma nova sociedade. O interessante e que realmente me preocupa, é que não vejo muitas mentes pensando nesta forma de vida imediata. E é seguro que não será meu problema, porque já não trabalho agora, tampouco. Mas que sim, acho que é o problema de vocês. E que eu aposto aos pensamentos de vocês, os jovens e os que estudiam os temas da internet, como para que encontrem a solução a esse problema que vamos ter em um futuro imediato. Pensar é a tarea para o lugar que eu deixo. Por último, para finalizar a todas e todos, nosso agradecimento por participar nesses intensos cinco dias, onde esperamos que se vean cumpridas suas expectativas. Boas jornadas e que o conhecimento que adquiram seja o esperado. Obrigado, obrigado por acompanhar-nos e escutar-me. Muito obrigado, Oscar. Eu queria também destacar que vamos ter três línguas oficiais, português, espanhol e inglês. Então, os que querem audífonos para tradução simultânea, podem tomar a entrada. Todos vocês, para participar, fazer perguntas, podem utilizar a língua, o idioma que eles se chama fácil. Todos podem falar inglês, português ou espanhol. Agora, então, Bruno Ramos, diretor regional de telecomunicaciones, para que falem desde sua perspectiva. Bom dia a todos. É um... Antes de... Quanto de vocês falam espanhol como língua materna? Português? Uau, quase... E inglês? Não sei, vou falar, então, não sei se fala em português ou espanhol, mas vou falar em espanhol porque o meu espanhol é mais fácil para as pessoas que falam português compreender. Gostaria, então, é um honra estar aqui com vocês hoje. É a terceira vez, acho que estou aqui com a escola. Quero agradecer a convidência a Oscar, mas Adriana está aqui também. É um prazer trabalhar com vocês. E Olga não vem, mas também eles são como o coração da esta escola. E muitas graças por a convidência. Gostaria também agradecer a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, por estar aqui. É muito lindo estar aqui. É a última obra de Neymar. Então, é muito lindo. Para mim, é perfeito estar aqui em Rio também. Gostaria também agradecer ao estado de Rio, à cidade, por aqui estar, na escola. O governo de Brasil, que também é importante que a administração de Brasil esteja involucrada nas atividades, ao regulador de Brasil também. Bem, não sei se vocês conhecem um pouco da União Internacional de Telecomunicaciones. Conocem? Quem conhece a UIT? Bem, bem, que bom. A União Internacional de Telecomunicaciones é a mais antiga agência das Nações Unidas. que nós somos de 1865. Nós somos de 1865. Às vezes parece um pouco antigo, um pouco velho, assim, a senhora que está, mas tudo o mundo está mudando. E a União também. Então, o primeiro mensagem que gostaria de dar aqui para vocês é que, cada vez mais, a União Internacional de Telecomunicaciones está aberta a nos novos tempos e, em este escenário, Mood Stakeholder, é um dos espaços de discussão, não o único, mas um dos espaços. O tema da minha palavra de abertura para vocês seria conhecimento. O conhecimento é a forma de mudar o mundo. E vocês que são jovens, o mundo está nas mãos de vocês. Só saber de uma parte das coisas não é conhecimento. É uma forma de manipulação. Se vocês têm todo o conhecimento, vocês podem escolher as coisas que vocês querem fazer ou para onde vão. E na internet, que às vezes parece um pouco paradoxo, que é uma entidade viva, uma entidade aberta, às vezes, nós temos visões que para mim é muito claro que não há conhecimento de tudo. Então, a primeira coisa, conhecimento. Vocês estão aqui, nesta escola, exatamente para proporcionar, discutir, e, em especial, escutar as coisas e compreender, e aí sim, vocês podem ter suas opiniões sobre um tema. Às vezes, temos uma visão assim, de internet, que não é completa. A internet, eu não me gosto de fazer coisas muito superficiales, mas vamos dividir os temas de internet, a parte dos usuários, que nós somos, todos nós, nós utilizamos todos os dias. Como Oscar disse, a internet de hoje é base para as atividades econômicas. Todos nós, nós, acho que, aqui em Rio, em especial, porque as pessoas, aqui na rua, eles usam a internet para seus trabalhos, tudo isso, então, os usuários, a parte de como utilizamos a internet é muito importante. Então, aí, temos as grandes discussões sobre acesso, mas não acesso físico, mas ter acessibilidade, ter dinheiro para acessar. É uma grande discussão, não? Outra coisa, liberdade, privacidade, todos os temas que estamos agora discutindo, por exemplo, vocês sabem qual é o dinheiro que nós utilizamos hoje nas redes sociais? Vamos fazer uma sessão integrativa aqui. Nós não pagamos, aqui está, nossos dados, os dados são o dinheiro que nós pagamos, para as redes sociais. Está bem, não há problema, é normal, mas nós temos que saber, isso, voltamos para o conhecimento. Se nós temos o conhecimento e isso, e fazemos as coisas tenendo este conhecimento, para mim está bem. O problema é que às vezes não sabemos e depois recebimos alguma coisa, mira, como recebimos isto, se não temos, como, enviado qualquer coisa, a permissão para mim não estava, mas recebí alguma coisa. É que hoje, a grande discussão que temos, a grande discussão técnica, de Big Data, vocês, creio que vão tratar de Big Data aqui, utilização para negócios, muito bem, então, vamos dividir um pouco a internet nessa situação de usuários, temos que ter muitos conhecimentos, mas há outra coisa da internet, que é o mecanismo de governança como os países, e aí entramos não só as organizações não governamentais, não só as questões privadas, mas também é muito forte as administrações, os países, os estados, que se discutimos um pouco as ciências sociais, vamos ver que sempre os estados estão involucrados nas decisões, porque aí vamos um pouco para definição que é, onde está, tudo isso, mas este outro lado da internet, da governança, do dinheiro que está por detrás de tudo isso, nós temos também que buscar saber o que passa. Como é a governança, como, por exemplo, nós de Latinoamérica, que temos uma grande produção de conteúdo, ainda pagamos muito para acesso, porque não temos aqui a parte dos roteadores sobre nosso conteúdo. eu estava falando com um grande amigo de México, e México tem uma coisa que sempre busca conteúdo de México, mas nos Estados Unidos. São essas discussões de mecanismos, como, por exemplo, podemos involucrar todas as pessoas nessas discussões, e não só os estados, não só as grandes corporações privadas, que tem por detrás estados também. Todas essas coisas, eu, da União Internacional de Telecomunicaciones, nós não temos a resposta. A única situação que nós podemos proveer a vocês é o conhecimento, é a informação. Então, vou terminar um pouco deixando aqui a convidência para que vocês conheçam mais a União Internacional de Telecomunicaciones, temos uma enorme, enorme base de dados de conhecimento, a União é a agência das Nações Unidas para TIC, está aberta a todos, temos aqui em Américas quatro oficinas, temos a oficina regional da União aqui em Brasil, mas temos uma oficina em Santiago em Chile, também em Centro América em Honduras e temos uma para o Caribe em Barbados. E também, eu, personalmente, como diretor, quero a disposição de vocês. Por favor, usam esta semana para buscar conhecimento entre vocês, retirar de as pessoas não só uma visão, mas várias. E para terminar, com relação ao gênero. Me gostou muito que temos maioria de mulheres aqui. A UIT tem um evento anual que se chama o Dia das Niñas das TICs, que sempre é o quarto dia do quarto mês da quarta semana. Então, vai ser sempre um dia de jogue em abril. Este mês seria 27 de abril, é o dia das Niñas das TICs. O que buscamos com isso? Isto que temos aqui, que as mulheres estem involucradas nas discussões das TICs, e não só os homens. Então, gostaria de deixar para vocês um grande abraço, muito obrigado por estar aqui, e então queira à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado Bruno Ramos por destacar. Muito obrigado a Bruno Ramos por resaltar a importância do conhecimento crítico, mais que tudo, e, por suposto, é a missão de South School e FGV, e também para resaltar, antes de passar a palavra, a Claudio, e também Palmas, por favor, para Olga, que infelizmente não está aqui, mas também é da South School. Muito obrigado. 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 gostaria de passar a palavra para Claudio López. Buenos dias. sempre doi buenos dias para todos e todas, e aqui vamos para todas e todos. Me gostaria de começar falando com a todos de estar aqui, de estar aqui, e participar de esta apertura de este encuentro de la Escuela de Sur de Gobernanza de Internet e também que se conhece por seu nome como instituição com o respeito que tem em geral. e estou muito feliz porque um de meus filhos está na Escola de Derecho aqui na FGV e para mim é um motivo de orgulho, de satisfação. Estou segura de que seu preparo, aunque tenha algumas dificuldades, acho que, por suposto, ter um futuro muito bom. Bom, vou falar apenas um pouco porque de todos que estão aqui, acho que sou o que não tem tanta autoridade para discutir estes temas, todos os temas que vão haver nos próximos dias. Sou do Ministério Público e o Ministério Público não é um órgão do governo, é algo do Estado, não? E acho que em um país como Brasil também é um honor estar nesta instituição. do Ministério Público do Rio de Janeiro há 30 anos aqui no Ministério Público, é quase uma vida e acho que todos acompanham a importância do Ministério Público no Brasil, especialmente por sua motivação constitucional, onde não apenas trabalha mais, mas também sua atuação muito larga em muitas áreas como proteção de ancianos, de niños, de meio ambiente, de interesses coletivos, e esta cumbre é de grande importância em um mundo que cada vez é mais globalizado. É fundamental que todas estas experiências que vão ter aqui neste dia, que vão falar de temas mais específicamente vinculados à internet, a internet por suposto, com todos seus temas tecnológicos e temas de utilização como ferramenta, mas cada vez mais e no Brasil como falamos a onde quase toda a población utiliza a internet seja para conhecimento, para estudiar, muitos temas que têm que ver com esta situação também serão resaltados em Brasil o tema das redes sociais vemos a importância deste novo mecanismo onde vemos que até temas políticos hoje temos outra maneira de tratá-los especialmente a classe política de Brasil que está muito surpresa porque há uma nova maneira de fazer a política não temos um controle muito grande da sociedade da população que vão a discutir das redes sociais é uma política tradicional que se queda cada vez mais obsoleta e quando enfrentamos em nossa área especialmente temas de crimes cibernéticos pedofilia ou seja muitos temas hoje hoje o malo uso de internet que é uma ferramenta de conhecimento impressionante mas por supuesto estes temas vão ter uma influência muito grande em todos nós e o que esperamos é que nesta os dias vocês podam discutir estes temas tão importantes e para que se possa cada vez mais avançar e que se possa ter uma boa utilização da internet com tudo que pode suministrar a nós então muitas gracias por oportunidade de participar da abertura deste evento saludos a Escola do Sul de nosso amigo Adrián e a Fundação Getúlio Vargas por organizar algo assim muitas gracias me gostaria também a dizer graças para esta mesa porque terminamos bem na hora vamos a iniciar a primeira sesión que é uma introdução da governança da internet muitas gracias por sua participação sempre sean bem venidos para participar en nossa escola Obrigado. 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 Bem-vindos de novo. Bem-vindos novamente. Antes de empezar este panel, me gustaría agradecer a Benedicto Fonsenca Filho de Itamaraty por tu participación. Muchas gracias, Benedicto. Vamos a empezar este primer panel de introducción para definir el contexto de la gobernanza de la Internet. Entonces, para definir el contexto de la gobernanza de la Internet, es importante definir también la historia de la Internet y cómo la historia de Internet impactó la gobernanza de la Internet. La presentación está en inglés, el audio será en portugués, y vamos a empezar, vamos a definir los cinco periodos que me parecen más relevantes en la gobernanza de la Internet. Lo que llamo de la prehistoria de la gobernanza de Internet sería el desarrollo científico de la Internet, la comercialización. Y después esto va a estimular una convergencia de servicios, de personal, de cosas en la Internet, hasta llegarmos en una época más moderna de la gobernanza. Para empezar, es la prehistoria de la Internet. Todo va a empezar con el lanzamiento del Sputnik 1. ¿Por qué esto es tan importante? Porque básicamente fue como un shock, el shock del Sputnik, porque la administración americana en esa época entendió que el Sputnik podría utilizarse para lanzar a perros como la perra laica, pero también para lanzar también armamientos nucleares. O sea, ahí se empezó la creación de NASA y ARPA, que son dos órganos de investigación y desarrollo para desarrollar una red en caso de ataques nucleares. O sea, Leonard Kleinrock, en 1961, teoriza la red de teorización de paquetes. Esto no se va a basar en datos definidos. Es más resiliente porque va con base en la fragmentación de informaciones. Entonces, la manera de enviar estos paquetes será reorganizada cuando estos paquetes lleguen en su destino. Y entonces, los paquetes son, las informaciones son fragmentadas en paquetes de datos. Los paquetes son encaminados de manera distintas y después reunidos. El Paul Barron, que en este momento trabajaba en esta corporación, tuvo una otra idea tan importante para el desarrollo de la Internet. O sea, la consideración que una red centralizada es más vulnerable que una red descentralizada. Y más allá que una red que se está descentralizada. O sea, una configuración de una red es la verdadera idea que va a permitir la resiliencia de la Internet. En este momento también, dos años después, Donald Davis, que también es el que va a definir estos paquetes, estos conjuntos de datos como paquetes de datos. O sea, con todas estas ideas, organizando estas ideas, la ARPA, que es la Advanced Research Projects Agency, que después será la ARPANET, va a estimular la creación de lo que viene antes de la Internet, que es el ARPANET. Los investigadores que trabajan en estos proyectos de investigación también empiezan a comunicarse entre sí. Steve Crocker, nuestros amigos de ICANN, conoce muy bien el primer tema que sería un documento que era compartidos con otros colegas investigadores. Entonces, se hacía no apenas para compartir ideas, pero para desarrollar una nueva tecnología de una manera aberta. O sea, lo que era el pedido de comentarios, el request for comments, era una manera de compartir ideas con otros compañeros, pero también se va a convertir en un standard técnico que va a definir especificaciones técnicas de cómo se puede producir tecnologías y de alguna manera compartida y abierta. Este será la verdadera base de la gobernanza técnica en Internet. Ahora vamos a llegar en el segundo periodo, que sería el desarrollo científico. Gracias, gracias a esta comunicación entre investigadores. La comunidad científica desarrolla la Internet. Esta persona muy feliz acá es Luis Puzón. Él es el inventor de los datagrams. Es muy importante porque va a permitir cómo se pueden unir las informaciones de los paquetes de datos y también incluir las informaciones para que los paquetes sean roteados y encaminados y enviados. Es algo tan importante para la historia de la Internet. Y Puzón o Bob Kahn, Winsurf y Bob Kahn también van a hablar de la parte técnica de la Internet, que es el protocolo TCP y C. Para los juristas, la Constitución es un conjunto de principios que van a definir la situación fundamental del Estado. El TCP es un conjunto de principios y normas técnicas que definen la estructura fundamental de Internet, creando una red de redes en la que está estructurada en capas, en las que las varias capas, varias capas cuidan de una función específica. Entonces, exactamente como una separación de las funciones, como una separación de los poderes en el derecho constitucional, que Montesquieu ya dijo en 1758. Entonces, como una analogía al TCP y PIP, es una constitución, es una carta magna para un jurista. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de esa construcción técnica? Sería definir valores fundamentales que van a definir la evolución de la Internet. Una arquitectura distribuida de datos, informaciones y objetivos también. El usuario que define cómo utilizar la Internet, recibiendo, compartiendo informaciones, no es la operadora que define cuáles serán las relaciones. Y el efecto colateral de eso es la consagración de la libertad de inscripción, libertad de buscar, recibir, compartir informaciones, ideas sin límites, de fronteras en una tecnología. Serían los autores del TCP y PIP, quizás no estén pensando eso, pero el resultado fue este. La evolución sigue, nuevas aplicaciones, nuevos elementos de complejidad son definidos en 1984. Uno de los creadores del sistema de normas y dominios, que es una aplicación, pero es una aplicación muy importante, que permite la conexión de direcciones IP de cada máquina conectada, entre comillas, a nombres, mucho más fácilmente buscables e inteligibles. La conexión, entonces, potencialmente imposible, como recordar una dirección IP. Eso se transforma en un nombre fácil de recordar. En 1976, la Internet Tax Force es un elemento fundamental también de gobernanza de Internet, es gobernanza técnica de Internet, que es un organismo abierto a todo investigador que esté interesado en la definición de las request for comments que he definido antes. Entonces, es una definición también de la arquitectura de Internet. YANA, que también se crea en 1999, es una oficina del Information Science de John Poster. Él mismo es el que cuida de la gestión de YANA. YANA es una oficina de su instituto. Como vamos a ver por la tarde, YANA se ha tornado una herramienta esencial de este debate. Aquí AISO, que tenemos muchos amigos de AISO, también es un elemento esencial de Internet. En 1992, la comunidad de investigadores entiende que ITF, que no hay una organización que sea un paraguas para ordenar este proceso. Entonces, AISO, que se crea para eso con el objetivo de estimular conocimiento en todo el mundo. Otro elemento esencial que va a cerrar este periodo de desarrollo científico es el desarrollo de World Wide Web. Esta nueva aplicación también es como si fuera una aplicación que es muy importante, que hace que las páginas web se ordenen. Utilizando la URL, le permite conexión entre páginas y se define un lenguaje único de ordenación de estas páginas web. Y permite una conexión más fácil, una búsqueda más fácil de informaciones. Y la posibilidad de compartir y encontrar informaciones en un lugar más estructurado, más fácil. Y aquí sería un tercer periodo, que es la comercialización de Internet. Un rol muy importante de la comercialización de Internet es de ITU. Cuando hablando de comercialización, todos inmediatamente pensamos en nombres de dominio, comercio electrónico, pero sin aquel acuerdo de regulación de telecomunicaciones de 1988, la explosión de las redes, la privatización de la liberalización de infraestructura, no sería posible. Entonces, un elemento esencial de la comercialización en los 90 es el tratado de 1988. Y gracias a esta comercialización de infraestructura y con un uso más fácil de la web a causa de esta norma, hubo una verdadera explosión del uso de Internet. Pero junto con las oportunidades también hay retos, que es, por ejemplo, la emergencia del cyberscoting, el registro abusivo de nombres y dominios, que aquellos que corresponden a una marca registrada, es como yo registrar a FGB.br, y después pidiera dinero a la institución para liberar el dominio. Entonces, una solución para este tipo de comportamientos fue la creación de ICANN. ICANN no es una organización de coordinación técnica. Una de las razones para que se ha estimulado la creación de ICANN por la administración Clinton fue la creación de un sistema de autorregulación que a nivel global pudiera resolver conflictos entre nombres y dominios y registros abusivos de marcas. Este también es un elemento que debe hablarse sobre él porque desarrolla una función esencial en la gobernanza de Internet. Y hoy vamos a debatir sobre ICANN también. El mismo año, también hay el compromiso de Minneapolis. ICANN se creó en Estados Unidos, pero como una entidad de derecho de California. Los otros gobiernos del mundo que se representan en ITU tienen un compromiso con Estados Unidos. ICANN es en Estados Unidos. Los gobiernos conocen la importancia del sector privado en la regulación de Internet, pero tenemos que organizar también una conferencia, una cumbre mundial para debater cómo Internet se debe agenciar. Y estamos entonces en el periodo de la convergencia. La convergencia entre gobernanza Internet y gobernanza internacional. Y la cumbre mundial sobre Sociedad de Información en Ginebra 2003 y Tunes 2005, los gobiernos del sector privado y sociedad civil se encuentran para debatir el futuro de la gobernanza de Internet. En aquel entonces, no sería gobernanza de Internet todavía. Uno de los productos de la primera reunión de la cumbre mundial de la declaración de Ginebra, habla de gestión internacional de Internet. Específicamente explica que esta gestión debe ser multilateral. Todavía no utilizan el término multisectorial. Dicen que debe ser democrática, transparente, con el involucramiento del sector privado, gobierno, sociedad civil. Y 2005 hubo el compromiso de Tunes. Todos los participantes deciden por un compromiso que se firma por los representantes de gobierno y definen la gobernanza de Internet como desarrollo e implementación por los gobiernos del sector privado y la sociedad civil en sus roles respectivos de principios, normas, reglas, procesos de toma de decisiones que definen la evolución de la Internet y su uso. Junto con esta función viene el compromiso en un modelo multisectorial y el compromiso de todos los participantes de considerar una gobernanza que esté basada en la participación de todos los stakeholders como la verdadera origen de la legitimidad de la gobernanza de Internet. Podemos decir que el principal producto de esta segunda fase de la cumbre mundial es la creación de IEF, que es de Naciones Unidas. Los firmantes piden expresadamente a Naciones Unidas para organizar una nueva conferencia para debatir políticas públicas en el ámbito de Internet. Esta conferencia tiene lugar en el 2006. En la próxima sesión vamos a hablar sobre eso también. Tenemos aquí el primer director ejecutivo de esa institución. Hace años después, se tiene que estimular un debate multisectorial en Internet. Otro elemento que va a cambiar la evolución de la gobernanza de Internet es la difusión de los smartphones. Eso va a cambiar totalmente como la relación de las personas con Internet. Internet no es algo que podemos acceder de nuestra casa, el trabajo, sino que ahora podemos acceder en todo momento. Estamos íntimamente conectados en nuestra vida, de todos los usuarios. E incluso hoy, el número de usuarios hoy es inferior al número de elementos conectados. Eso va a cambiar dramáticamente la gobernanza de Internet. La Internet de las cosas. 2008-2009, el número de los objetos conectados es superior al número de personas conectadas. O sea, esta proyección sigue. Estamos con la previsión de explosión de objetos conectados. Todos los objetos que se produzcan en los próximos años están conectados a Internet. Y como Bruno Ramos ha dicho, el elemento fundamental de la evolución de los últimos años y que los datos, es que los datos personales es el dinero que utilizamos en Internet. En 2011, hablamos sobre eso, que los datos personales son nuevos activos económicos. Es algo que vale mucho, que orienta a la economía en el siglo XXI. Entonces, esta convergencia en el primer lugar, de medios, servicios. La segunda, la convergencia de personas que son estimuladas a conectarse a Internet. Y después de las cosas que están conectadas a Internet cotidianamente. Y entonces, aquí llegamos en la última fase de la evolución de la gobernanza de Internet. Y esta fase empieza con un evento regulador. Las regulaciones de Snowden. El mundo, todo el mundo, comprende que la tecnología de la información es una gran oportunidad, pero también hay retos. Es necesario promover un debate para comprender cómo regular estos retos. Brasil promueve ese debate multisectorial sobre gobernanza de Internet de 2014. La conferencia NET mundial, en aquel periodo también se aprobó el marco civil de Internet. Una ley que se desarrolló con un proceso abierto, participativo, inclusive en cooperación con el centro de tecnología aquí de FGB. Se ha conformado el comité de gestión de Internet que se ha formulado un proyecto participativo y después sería aprobado por el Congreso brasileño. También hubo otra iniciativa, el 2014, que fue el primer año del World Internet Conference, la conferencia mundial sobre Internet que se ha promovido por China, que promueve también junto con esta conferencia, y se crea una doctrina de cibersoberanía. Entonces, el Estado gana el derecho a gobernar su Internet. En este contexto se desarrolla también una gran gana de armas digitales, armamientos digitales, no solo de desarrollos softwares de vigilancia, sino también sistemas softwares ofensivos. Y a veces se ordenan ataques que son financiados por el Estado. El 2014 hubo un ataque a Sony para evitar, para que evitara la publicación de una película. El 2017, hace un mes, hubo un fenómeno muy curioso, que es la convocación para un nuevo tratado, un nuevo acuerdo internacional, una convención de Ginebra digital. Eso es muy curioso porque el promotor de esta convocatoria no fue uno, sino que fue los presidentes, un presidente muy importante del sector privado, que convoca, que hace una invitación, que Brad Smith hace esta convocación para una convención de Ginebra digital para proteger a los ciudadanos y permitir al sector privado que desarrolle la tarea de que pueda proteger a sus individuos de una manera neutral, eficiente en tiempos de guerra y paz. Y bueno, esa es la historia de la gobernación de Internet, es una simplificación, claro. Y no termina aquí. Eso sigue. Y el deseo de esta escuela es que sean ustedes que van a seguir con esta historia. Todas esas informaciones están en el segundo capítulo de mi libro. Y muchas gracias por su atención. Ahora, bueno, Olga ya está conectada. Porque si no está conectada, vamos a seguir. Entonces, es el honor tener a Benedicto Fonseca. Y bienvenido. Gracias a todos. Quisiera agradecer a los organizadores por la invitación. Como se ha dicho, yo soy Benedicto Fonseca Filho. Soy de Itamaraty. Embajador y director del Departamento de Temas Científicos y Tecnológicos. Quisiera hablar un poco con ustedes sobre lo que estamos haciendo en esta área a partir de la perspectiva de este tema de la agenda diplomática. Yo voy a empezar desde un punto que es la conferencia, la cumbre mundial de la sociedad de la información. Esta cumbre se ha realizado en dos etapas. 2003, Ginebra. 2003, Ginebra. 2005, Tunis. Y de la que surgieron documentos de consenso entre los países y diría más entre la comunidad internacional que los países. Pero evidentemente se ha organizado en el formato de gobiernos un consenso sobre cómo las nuevas tecnologías de la información deben utilizarse. Cuáles son las intervenciones necesarias, los desarrollos que debe experimentar para que puedan alcanzar su potencial, para que puedan ser instrumentos de desarrollo efectivamente. Entonces, diría que estos documentos que surgieron de esta cumbre, lo llamamos de WISIS, la sigla en inglés. Entonces, ellos componen como un certificado de nacimiento, como una parte de nacimiento de la agenda diplomática global. Y eso ya refleja que a lo largo de los años este asunto se ha creciendo, se ha desarrollado. Entonces, a partir de 2005, entramos en una agenda diplomática globalmente. Y la visión que se ha adoptado en la cumbre fue una visión múltiple que las TICs, las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y entre ellas, claramente con una predominancia de Internet. Entre todas las TICs, siempre Internet tuvo, ha desempeñado este papel que es el de ordenación, que es de estructuración. Siempre una visión múltiple verificando los aspectos de seguridad, derechos humanos, económicos, culturales. Sin dejar de hablar de infraestructura, desarrollo, entonces, como es muy común en las Naciones Unidas, los documentos son muy, muy, muy complexos. Entonces, hay un enfoque muy grande en el papel que las nuevas tecnologías pueden desempeñar. Específicamente, con lo que tiene que ver con la gobernanza de Internet, el documento que vino de la segunda fase de la cumbre, que fue la agenda de Tunis, tiene una parte muy larga, muy larga, muy larga de la gobernanza de la Internet. Y hay dos principios que siempre hablamos como dos principios base que nos van a ayudar a organizar la participación en muchas cumbres de gobernanza de Internet. El primer es el del multisectorial, multistakeholders. Este es el principio de que la gestión de Internet. Si quiere que pare, no. Bueno. Este es el principio de que la gobernanza de la Internet no es un tema que los gobiernos puedan reunirse y hablar de liberar isoladamente, aisladamente de otros sectores. La semejanza con que se hacen con temas políticos, por supuesto, pero también que va a involucrar la participación de la sociedad civil, de la academia, de la comunidad técnica, de los órganos internacionales. O sea, este es el primer principio. El segundo principio es que la participación de estos sectores tiene que seguir el principio de que cada sector va a tener un papel y una responsabilidad que no es, que no es, que no se va a hacer de la misma manera hay el multistakeholders de un lado y por otro lado hay también las responsabilidades distintas. Y esto se queda muy obvio cuando pensamos que la gobernanza de la Internet va a incluir muchos temas como derechos humanos, seguridad. O sea, no es difícil imaginar que no hay un único formato, una única manera de lidiar con todos estos temas. Les doy un ejemplo y eso se ha dicho en AICA y vamos a hablar después también de AICA, la gestión de los recursos críticos de Internet. ¿Qué hace la Internet funcionar? Los números, los nombres, los recursos de ingeniería, la parte técnica. Y como todo eso empezó, es muy natural que la comunidad técnica y la sociedad civil y los sectores no gubernamentales estén en el liderazgo de este proceso. Y eso hace con que los gobiernos, o en su mayoría, que son muy pacíficos, van a reconocer que es una área en que los gobiernos no deben o no necesitan estar con el liderazgo. Y eso se va a contrastar con la discusión que va a involucrar la defensa cibernética o que tiene que ver con el combate al crimen cibernético o con los temas de la tasación. Y entonces estos temas son difíciles de imaginar en un ambiente en que todos estén en una mesa discutiendo, opinando. Los gobiernos tienen que trabajar ahí, pero consideramos, y el gobierno brasileño lo defende, de que los dos principios pueden ayudar a navegar en este, en lo que llamamos de ecosistema de la gobernanza de la Internet. Porque hablamos muchas veces que la gobernanza de la Internet, de un lado se va a quedar ICANN o UIT, algunos temas de infraestructura, de gobernanza técnica, pero la visión que viene de la cumbre es más compleja. Como he dicho, tiene que ver con muchos otros aspectos. Y hoy este ecosistema también, muchos esfuerzos para tener una idea, llegamos a la conclusión que entre los órganos internacionales, de una manera también vamos a incluir mecanismos regionales, bilaterales y hasta nacionales que van a llegar a centenas o millares de instrumentos que van a cuidar de la gobernanza de la Internet. Es un sistema muy complejo, pero creemos que los dos principios nos van a permitir a navegar. Dos procesos específicos se estableceron por la cumbra de la información, de uno a lo que es el foro de gobernanza de Internet, que se estableció como un espacio para la discusión, para el intercambio de ideas y también para la creación de reflexiones de lo que tiene que ver con la Internet. Pero el UGF fue imaginado no para ser un espacio deliberativo. Ahí no se van a tomar decisiones ni vamos a tener recomendaciones firmes y mandatorias. Creo que la mejor palabra es que el UGF no tiene una naturaleza de vincular. O sea, el esfuerzo del gobierno brasileño es que apoya siempre desde el inicio, no apenas el gobierno, pero también nuestro comité gestor de la Internet en que el gobierno representa. Pero tiene sido un apoyador de UGF. Lo hicimos dos veces acá en Brasil, reuniones en Río de Janeiro en 2007, acá en Río 2015 en João Pessoa. Las reuniones de UGF, eso para enseñarles claramente nuestro compromiso con UGF. Pero por otra parte, la cumbre también creó un segundo proceso que es la cooperación aprimorada, que sería el enhanced cooperation en inglés. Y con relación al segundo proceso, la diferencia del UGF, el UGF es que está en su décima segunda reunión anual y a cada reunión se ha perfeccionado. Tiene nuevos mecanismos para fortalecer su capacidad de reflejar e influenciar otras discusiones que no apenas en su contexto. Pero la cooperación aprimorada es un concepto que no tuvo el mismo desarrollo. Hasta porque hay una diferencia conceptual importante. No hay un consenso de lo que es la cooperación aprimorada. Hay algunos tópicos de la redacción de la agenda de Túnez que son comunes por estar ahí en el papel. Todos juntos van a llegar a estos elementos. Pero vamos a tener un mecanismo, un proceso en que todos los gobiernos con igualdad van a deliberar acerca de temas de políticas públicas internacionales que tienen que ver con Internet, pero no los temas de día a día que naturalmente son los otros. Esta formulación es muy común, pero los elementos se cuestionan. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con igualdad? Tiene que ver con todos los gobiernos, pero con otros sectores. ¿Cuáles son los temas de política internacional que son importantes para que los gobiernos hablen? Entonces, tuvimos algunos ejercicios para hablar de esos temas y entender mejor, principalmente entender qué se puede hacer para reforzar la cooperación aprimorada. En 2015, cuando la cumbre de la sociedad de la información completó 10 años, tuvimos una revisión en Nueva York y de ahí se comprobó la validad de los dos procesos, el IGF y también una apelación del ISM más 10 para que el IGF siga, se desarrolle, pero que también el proceso de cooperación aprimorada también pueda seguir. Y tenemos esta diferencia de opiniones, no sabemos qué va a pasar todavía, pero hay una sensación de que en estos 10 años tenemos aumentado la capacidad de cooperación internacional, pero al mismo tiempo también hay un sentimiento de que hay algo que tiene que aperfeccionarse. Hay un grupo de cooperación aprimorada que también está trabajando, soy el presidente del grupo con gran honor y nos vamos a reunir dos veces en este año, una vez en este año, otra vez en el año que viene y vamos a intentar llegar a un consenso. Bueno, lo que quería quizás hablarles es que la gobernanza en la Internet y los temas de hoy se confunden con el tema de las TICs. Siempre cuando hablamos del papel de las TICs, siempre hablamos de la Internet, que es lo que está más visible. Y entonces hoy tenemos estos temas que están ahí en la línea adelante con las preocupaciones globales, que tienen que ver con el inicio de la Internet, la manera como funciona la Internet, que es un recurso global, pero que no va a respetar, a respetar, respetar fronteras. Es un tema interesante, complejo, es un desarrollo intelectual que es el tema de la jurisdicción. ¿Cómo vamos a tratar los temas de jurisdicción, de conflictos de jurisdicción en la Internet? Eso tiene que ver con la protección de datos, con los dominios, con el flujo de informaciones, con las transacciones económicas, o sea, hoy tenemos la discusión interesante de los temas de jurisdicción. Y otro tema involucrado es la protección de datos, como en un ambiente digital que es abierto, que se quiere mantener abierto, como y adónde, como se ha dicho hoy por Luca, estamos llegando en una nueva era, que es la Internet de las Cosas, que va a potencializar el mundo que conocemos hoy. Por supuesto, en 5 o 10 años vamos a tener otras funciones para la Internet de las Cosas. ¿Cuáles son los retos relacionados a la protección de datos? ¿Y cómo vamos a garantizar que desarrolle la Internet de las Cosas, la protección de privacidad y seguridad también? Y son temas y discusiones que están pasando hoy día. Y también en otros temas que hablamos también, que es muy importante acá en Brasil hoy, que el gobierno prepara una estrategia digital. También hablamos en el G20, el tema de la economía digital. Hoy hay un entendimiento que la economía se convierte en un lugar común, que no hay una separación de lo que es la economía digital y lo que es la economía general. ¿Cuál? Lo que es la economía. Eso va a impactar algunos procesos productivos, van a impactar el día a día, cómo la gente se comunica. Toda esta discusión y a dónde estos aspectos van a intercambiarse, cómo van a trabajar económicamente. Es un tema que está en discusión y que en el fondo tiene que ver con la Internet, tiene que ver con la gobernanza de la Internet. Lo que es importante es que este mundo que se desarrolla está basado en consensos y principios que van a permitir organizar todo esto. Es un equilibrio muy delicado de admitir que la Internet necesita libertad, pero también hay algunas barreras de entrada. Hay que permitir la participación plena, pero también tenemos que tener algunas garantías personales y de seguridad. Es una discusión increíble y que está pasando en este momento y que seguramente se va a desarrollar. Y voy a concluir diciéndoles que la cumbre mundial fue de una manera la certificación de nacido y creo que este ambiente de las nuevas tecnologías, creo que los consensos de que se hablaron hace 12 años todavía están válidos. Hablamos a veces cómo los procesos se imaginaron, hasta como una manera de evitar discusiones, pero cómo este proceso, esos dos procesos se van a justificar. Hoy tenemos la necesidad de tener un espacio global de reflexión de temas vinculados a la Internet, pero también es necesario hoy pensar cuáles mecanismos o procesos que la comunidad internacional sea de los gobiernos, pero también mismo que representada por los gobiernos y también formada por la participación de otros sectores o de algunas maneras en que la comunidad internacional participe también, cómo estos procesos se deben desarrollar para garantizar que lo que queremos, que es garantizar que la Internet sea una herramienta, que sea un soporte para el desarrollo, para la aprimoración económica, social de la gente, cómo esto puede pasar. Entonces, voy a terminar acá y también estoy acá a la disposición de todos. Gracias. Muchas gracias, Benedicto. Antes de las preguntas, me gustaría saber si tenemos la conexión con Olga. ¿Tenemos la conexión con Olga? Vamos a empezar, entonces, con la llamada. Hola, Olga. Hola. ¿Vocés me ove? No. 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 No te vemos. Escuchamos, nos vemos. Nos escuchamos, nos vemos. ¿Qué pone la cámara, Olga? Olga, liga la cámara. Hola. 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 ¿Qué pone la cámara, Olga? Bueno, si no puede hablar, Olga. A gente, estamos, estamos te ouvindo. Olga, puedes hablar que te escuchamos muy bien. Bueno, primero, me gustaría decir que es un placer estar aquí con ustedes. Es muy bueno poder participar aquí con ustedes. Gracias. 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 Como Luca y como el reconocido embajador Benedicto Conseja, hemos recorrido muchas reuniones y luchas por una internet justa y una buena representación de América Latina. Bueno, antes de empezar mi presentación, yo quisiera hacer algunos agradecimientos. Primero quiero agradecer a Luca porque él fue quien tuvo la idea hace algún tiempo de llevar la escuela, de llevar allá la escuela a la Fundación Getulio Vargas. Él estuvo en nuestra escuela en Washington y tuvo la fantástica idea y por eso estamos ahí. A la Fundación Getulio Vargas por ofrecernos su casa y por aceptar que esta idea fuera buena. Al equipo de la FGB por su paciencia, por su dedicación, por todo el amor que han puesto a este proyecto. A Luca, a Cristiana, a Eduardo Magrani, a todo el personal de FGB, a los técnicos, a las autoridades y a los traductores. A mi amigo Oscar Mezano, y Césia Tela, por siempre ofrecernos su casa, su organización, casa de este proyecto y de muchos otros. Oscar, sos un gran amigo y te queremos mucho. A Claudio López y a Beatriz López. Yo no tengo hermanos, pero Claudio y Beatriz son mis hermanos de corazón Brasil. Al gobernador de Río de Janeiro, que nos recibió en su despacho. No sé si él puede estar con nosotros hoy, pero sin embargo, prestó mucho interés por la escuela y tuvo la deferencia en recibirlo. A todo el equipo de la Escuela del Sur de Gobernación Internet. Algunos están allá, otros están en otros lugares de América Latina. A Raizme, a Nahí, a Alejo, a Tequiel, a Nicolás. Por supuesto, el que se ocupa casi de todo es Adrián. Gracias, Adrián, por ser tan relevante para este proyecto. A los más de 100 expertos van a ser nuestro cuerpo docente. Y tengo que nombrar a los sponsors y a las organizaciones que nos han dado apoyo económico e institucional. Sí, tenemos un apoyo. Voy a decirlos en orden alfabético y espero no olvidarme de nadie. A Filias, Amazon, Arín, Anacom, Antel, Antel Uruguay, Asociación de Internet M.A.C.M.I. Al Banco Central de Brasil, a la Cámara de Comercio de Río de Janeiro, a CIRA, el CTLD de Canadá, al CGIBR y al NICBR, a .co, el CTLD de Colombia, al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a DENIC, que es el CTLD de Alemania, a DIV IT de Argentina, a Dominios Latinoamérica, a .asia, a Facebook, a la Fundación Cetulio Vargas, a Google, a ICAN, a ICANWiki, al Instituto Brasileiro de Dirección de Público, a ISOC, a ISOC Argentina, a ITIF, a ITCX, a la ITU, a LACNIC, a LACTLD, a Microsoft, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, al Ministerio de Cultura de Brasil, a NIC Puerto Rico, a la OEA, a PIR, que es el registro de .org, a CIDN, que es el CTLD de Holanda, a Silveiro Abogado, a Safer, a Tecnomedia, a Telefónica, a Twitter, a UFINET, a UCAN, a Verisign y a TLCM Formación Capacitación. Finalmente, quiero agradecer a los 180 de 25 países con un balance de género 50% chicas y 50 varones. Les agradezco mucho el esfuerzo por haber venido, todos han dejado sus trabajos, y han hecho también un esfuerzo económico para poder venir. La escuela es para ustedes, así que espero que lo aprovechen, que lo disfruten, que se hagan muchos amigos nuevos, que aprovechen a los expertos que andan por ahí, no solamente en los paneles, sino también en las actividades sociales, en los almuerzos, en los cafés, y que aprovechen para preguntarse más cosas. Probablemente cuando termine la semana tengan más dudas y más preguntas que al principio y muchos más amigos. Si esto es así, estamos en el camino correcto. Ahora les voy a pedir si por favor pueden poner la presentación que yo preparé. Es bastante breve y creo que tanto Benedicto como Luca hicieron una explicación muy detallada. Luca es un gran académico y Benedicto es un gran profesional. Han hecho una explicación muy detallada, así que creo que mi breve presentación va a complementar perfectamente lo que ellos han dicho. Si me pueden avisar que está, yo no la veo, solamente veo la audiencia. Si me pueden avisar si está en pantalla. Sí, sí, igualmente. Bueno, ahora la veo. Bien. Quisiera pasar la próxima, por favor. Yo quisiera traer algunas perspectivas latinoamericanas. Tanto como lo mencionaba, Luca hubo un punto mundial que estableció bastantes documentos y una base de trabajo para el concepto de gobernanza de internet, un grupo de trabajo que se llamó Adobe. Ahí está seguramente Raúl Echeverría, que fue miembro del grupo. ¿Podemos ir a la próxima, por favor? Bueno, ahí tienen referencia a la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. En la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información se discute largamente, hasta altas horas de la noche, los que estuvimos aquí en Tunes, sobre gobernanza de internet y se decide crear un espacio de de debate y intercambio de información sobre estos temas, no vinculante y que no generara documentos, sino simplemente que fuera un espacio, no, la anterior, por favor. Todavía esa no. ¿Qué se llamó? Foro de gobernanza de internet. Este foro de gobernanza de internet todos lo conocemos. Brasil ha sido la casa del foro de gobernanza de internet dos veces, como bien mencionó Benedito recién, en el año 2007 y en el año 2015. Y en Tunes, en esa reunión, además del foro de gobernanza de internet, se decide crear un espacio latinoamericano que se llama Plan Regional para la Sociedad de la Información para América Latina y la Vida. ¿Por qué les quiero mencionar la importancia de este espacio, que es este Plan Regional? Otras regiones no lo tienen. América Latina tiene un espacio para debatir, no solamente la gobernanza de internet, van más rápido que yo las dispositivas, es la anterior la que estoy hablando. Si la pueden pasar al petróleo. Si me pasan al anterior. Bueno, como les decía, este espacio que se llama ILAC, comenzó a llamarse ILAC 2005, después se llamó ILAC 2007, después se llamó ILAC 2005. Y así va cambiando de nombre cada dos o tres años, cada vez que hay una reunión ministerial. La última reunión ministerial se organizó en México hace un año y medio. Y en esa reunión ministerial, que son multiparticipativas, pero se llaman ministeriales porque las convocan los gobiernos, se decide una cosa que antes se llamaba Plan de Acción, ahora se llama Agenda Digital para Latinoamérica y Caribe. Ahí yo les puse el link, esta presentación va a estar disponible para ustedes. Es un plan de acción no vinculante para el desarrollo de la social información en América Latina, que tiene que ver también con gobernanza de internet. Además de este plan de acción, que ahora se llama Agenda Digital para Latinoamérica y Caribe, hay grupos de trabajo. Uno de ellos es el grupo de trabajo de gobernanza de internet que ahora la presidencia la tiene Brasil. ¿Por qué es importante este plan regional? Porque da una base de espacio para debatir a nivel regional. Todos estos procesos que contó Luca y que contó Benedicto tienen relevancia a nivel global, pero lo importante es encontrar espacios regionales donde podamos entender nuestra problemática, consolidar ideas y llevarlas a los ámbitos internacionales. Hay la intención de hacer las reuniones de ILAC ministeriales junto con la QGF. Esto se hizo en México hace un año y medio. Funcionó bastante bien, faltó un poco de tiempo, pero creo que fue una buena experiencia. Vamos a ver si esto se repite en el futuro. Ahora sí, podemos pasar a la próxima, por favor. Además de este proceso, se creó espontáneamente, primero por iniciativa de la sociedad civil, el Foro de Gobernanza de Internet Regional, que no se llama Foro de Gobernanza de Internet si ustedes ven el nombre, se llama Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet. En realidad es un espacio que nació como iniciativa de la anterior, que nació por iniciativa de la sociedad civil y la comunidad técnica y luego se construye un espacio muy seco dentro de políticas partes interesadas o multiparticipativas. Nació en 2008 en este video y se ha venido reuniendo desde entonces. El próximo es en Panamá. Como les dije, en México se hizo junto con la reunión ministerial de Sociedad de la Información. Lo que no les comenté recién es que la Secretaría del ILAC es CEPAL. Hoy hay un comité multiparticipativo de la QGF donde también participan los gobiernos, el sector privado, sociedad civil y la comunidad técnica. A partir de la QGF, que es regional, empezaron a nacer iniciativas nacionales. Hay varios. Yo tomé la información de un estudio muy interesante que tiene la CNIC en su página web. ¿Podemos ir a la próxima, por favor? ¿A la próxima diapositiva? Hay una serie de iniciativas nacionales. Yo hice una lista. Espero no haber olvidado de ninguno. Me va a tener el estudio que tiene la CNIC. Es un informe que tiene la CNIC en su página web. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? ¿Hola? ¿Pueden pasar a la próxima diapositiva? Bien. Bueno, ahí tienen una lista de las iniciativas nacionales. Tienen distintos nombres. Algunos se llaman Foro de Gobernanza de Internet, otros se llaman Diálogo, otros se llaman, no sé, diferentes. Lo interesante es que han nacido espontáneamente. Son multiparticipativos y después quiero hacer un poco de hincapié en este concepto de la multiparticipación. Bueno, ya que pasaron al próximo, me quedo acá. Ahí tomé unos logos del IGF. El de Costa Rica, en realidad, el primero fue un diálogo para Centroamérica, que lo hicimos en simultáneo con la Escuela de Gobernanza en 2015, en Costa Rica. El Caribe, es de destacar, que tiene un Foro de Gobernanza de Internet previo al IGF global. O sea, que lleva 12 Foros de Gobernanza de Internet, por iniciativa de la Caribbean Central Communications Union, y hay algunos muy jóvenes, como por ejemplo el de Argentina, que empezó el año pasado. Bien, me quisiera ahora referir al foco que hemos dado al programa de esta Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Ustedes saben que la del año pasado tuvo un foco en seguridad y libertad de expresión. No, no, la próxima. La próxima. La próxima, yo sí la veo. Bueno, ahí sí la he hecho. Ahí lo que es que es una foto. Bueno, los objetivos de desarrollo sustentable. Estos objetivos de desarrollo sustentable fueron desarrollados en los países que participan en Naciones Unidas y fueron dados a conocer a fines del año 2015. ¿Qué importancia tiene ustedes? Y a mí es que realmente me importa. ¿Qué tiene que ver con la tecnología? Bueno, tiene mucho que ver con la tecnología. Porque hoy la tecnología e Internet nos impacta prácticamente en todas las actividades que hacemos. Me gustaría enfocarme en especial en algunos de los objetivos. Acuérdense que estos son objetivos para el 2020, no es un futuro tan lejano, es relativamente cercano. Y reflexionar un poco, para dejarlos pensando, para toda la semana. Si podemos ir a la próxima, por favor. Los objetivos son 17. Si ustedes hacen la página de los objetivos van a ver que a diferencia de los inferiores tienen objetivos, digamos, sub-objetivos. Están divididos en varios objetivos más detallados. Así que si tienen interés por el tema, ahí les puse el link. Si no, simplemente ponen Sustainable Development Goals en Internet. Y van a encontrar en varios idiomas todo el contenido que les estoy diciendo. Si podemos ir a la próxima. Yo elegí cinco, de los cuales me parece que todos tienen que ver con Internet, pero estos cinco me parecen muy importantes. Trabajo decente y crecimiento económico. Sin duda, una Internet abierta, accesible para todos, es un elemento fundamental. Innovación en industria y infraestructura. Como dijo bien Benedicto, el G20 está mirando en industria con otro punto cero. Y todo eso tiene que ver con conectividad, con vida, con inteligencia artificial. La anterior, por favor. No me saquen la anterior. ¿La anterior? ¿Puede ser? Estoy esperando que me pasen la anterior. Bueno, hay uno de los objetivos, me parece de gran distancia, es el número 17, que dice trabajo colaborativo y en partnership para lograr los objetivos. Este, con unos 17 objetivos, parece el menos, pero yo creo que en el mundo que conocemos de Internet hoy es fundamental. Nada, gracias, ahí está. Reducción de las inequidades, es el gol 10. Acordémonos que nuestra región, además de ser maravillosa, bella, diversa, tener mucha gente joven, tener gran diversidad biológica y cultural, es la región con más inequidades en el mundo. Eso es un desafío muy grande para nuestros gobiernos y para nuestros reguladores. No somos los más pobres, somos los más desiguales, que es diferente. Entonces, ¿cuánto Internet nos puede ayudar para resolver esta inequidad? La meta 11, ciudades sustentables y comunidades, cómo pueden cambiar y mejorar nuestras ciudades cada vez más grandes con la tecnología. Y finalmente, lo que les decía recién, alianzas para el logro de México. Esto parece una alianza, es obvio, no es tan obvio. Nada de lo que vean esta semana se puede hacer en soledad. Nada puede ser resuelto solo por un gobierno, solo por una empresa, solo por la comunidad técnica, solo por la sociedad civil. Todo lo que tiene que ver con Internet, necesariamente va a tener que ser un trabajo colaborativo y un trabajo multiparticipativo. De ahí la importancia del modelo de múltiples partes interesadas y multisipoldas. Ahora sí, podemos pasar a la próxima. Y ya para terminar, si pasan a la próxima, por favor, les trajo algunos datos, para dejarlos pensando para esta semana, para que vean dónde estamos con Internet. El primero es un gráfico que saqué de un estudio muy interesante que tiene el CEPAL publicado sobre el estado de Internet en América Latina. Ahí tienen el link en la presentación, si lo quieren ver, se lo pueden bajar de Internet. Donde muestra la cantidad de hogares conectados, gracias, es lo que quería ver. La cantidad de hogares conectados por Internet en países de la OECD y países de América Latina. Si tienen los detalles de los numeritos, que son chiquititos, y después pueden ver el detalle cuando se baja la presentación, si quieren. La barra azul son países de la OECD y la barra roja son países de América Latina. Ha ido creciendo más o menos igual, pero con una diferencia importante. Un 80 y poco por ciento de los hogares en la OECD están conectados contra un 40 y pico por ciento de América Latina. Obviamente estos son promedios. Habrá zonas en Buenos Aires, en San Pablo, en Río, en Santiago, que están más conectadas que los países desarrollados, y otras que están mucho menos. Pero bueno, los promedios, ustedes vieron que la gente que sabe estadísticas, promedios matan los datos. Pero bueno, es lo que se muestra agregadamente. Así que esto es una cosa para tener en cuenta. Va a haber una presentación sobre redes comunitarias y va a haber revisión de temas de infraestructura. Nada de esto se puede resolver en soledad. Hay que resolverlo en alianzas de distintos factores interesados. Vamos a la próxima. Ya casi terminamos. ¿Podemos pasar a la próxima? La próxima es parecida. Esta simplemente es un mapa. Cuando salga, no sé si ya lo ven. Es un mapa que dice el acceso a banda ancha. No de hogares con internet en general, sino acceso a banda ancha. Ahí van a ver que el 25 por ciento de la población, en algunos pocos países, Uruguay va a la cabeza. Después sí, Argentina. El resto de la región está con valores. Si pueden pasar a la diapositiva, si ven el mapa. Ah, gracias. Fíjense, Argentina-Uruguay está un poco mejor. Después los países en rojo están en intermedio. Aquí los países en verde están un poco peor. Pero estamos hablando de rangos de 26 por ciento de acceso a banda ancha, 5 por ciento. Esto también es del mismo escudo. Puede ser discutible, ustedes miran, pero a mí me parece que es más que es menos. Lo que sí sabemos es que hay un gran camino para recorrer. Queremos todo el mundo conectado. ¿Qué modelos de conectividad son los que funcionan? Los de hoy sabemos que funcionan de una manera. ¿Qué otros puede haber en el futuro? Entonces tenemos una realidad regional. Ya casi termino. Me faltan dos, Pau, dos presentaciones. ¿Me pasas a la próxima, por favor? Otro tema interesante es colaborativamente cómo se podría mejorar. Bueno, un ejemplo, solamente uno y seguramente van a haber otros durante la semana, son los puntos de intercambio de tráfico o puntos de troca de tráfico, como se dice en portugués. Hay un mapa que se aproxima a la impositiva. Les di dos referencias donde pueden encontrar información. Puntos de troca de tráfico son importantes porque hay todos los proveedores de acceso a internet para comprar colaborativamente capacidad internacional. Son lugares donde se instalan proveedores de contenido, operadores OTTs. Entonces, puntos de gran importancia para la comunidad. Argentina y Brasil tienen mucha cantidad de puntos de tráfico gracias, en especial en Argentina, a nuestro colega Carmesano y todos sus amigos en la Cámara de Argentina de Internet. Y seguramente en Brasil, responsabilidad del CGI y del INBR. Pero verán que América Latina no está tan mal, pero está un poco desigual la cantidad de puntos de troca de tráfico. Es un concepto importante en cuanto al trabajo colaborativo. Vamos a la próxima y ya casi termino. Bueno, temas de seguridad, tomé unos datos de una página que cité y me pareció interesante. ¿Cuántas amenazas, cuántos malwares se hacen por ahora? ¿Pueden pasar a la próxima? También trabajo colaborativo de los puntos de alertas. ¿Saber cuándo? ¿Podemos pasar a la próxima? Ahí está, gracias. Entonces, ahí tienen un mapa que, no, la anterior, ahí está. No, la otra. Ahí, ahí, bien, gracias. Fíjense, activa, en una hora, en una hora, 3.271 virus generados, más de 15 empresas comprometidas con temas de seguridad informática y 161 archivos comprometidos con ataques. Entonces, es un problema muy serio, que además impacta la privacidad. La anterior, por favor. Impacta la privacidad, impacta a la industria, impacta a los gobiernos, impacta a las regulaciones. Este mapa que les muestro acá es el mapa de FIRST, de los puntos de alerta de ataques cibernéticos que están agrupados en una organización que se llama FIRST. Ahí puse el dato de Brasil, pero se llama el mapa, es interactivo y tiene la cantidad de puntos de alerta de cada país. Hay bastante por hacer en todo el mundo y hay bastante por hacer en América Latina. Este es también un ejemplo de trabajo colaborativo, de un partnership para lograr estos logros de desarrollo sustentable que les mostraba recién. Y ya voy a la última, otros desafíos, quiero que se queden pensando para toda la semana. ¿Pueden mostrar la última diapositiva, por favor? ¿Otros desafíos que tenemos por enfrente y nos van a revisar durante toda la semana? ¿Se puede ver la última? Ah, bueno, está llegando, viene bajando por el Río de la Plata. Bueno, la voy a mirar acá y la leo, la leo de mi powerpoint. Acceso a internet, privacidad, seguridad, el balance con la libertad de expresión. Vamos a tener una presentación de la OEA sobre ese tema. La propiedad intelectual, que no los modelos tenemos para compartir contenido sin dañar a nadie o no. Internet de las cosas, ya lo mencionó tanto Benedicto como Luca. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estamos nosotros en el desarrollo de estándares? ¿Cuántos latinoamericanos están participando relevantemente en el desarrollo de estándares de internet de las cosas? ¿Cómo está nuestra infraestructura, nuestra transición en PBCS y PBCS? ¿Qué pasa con los cambios en el DNS? ¿Van a tener una presentación, un panel sobre ICANN? ¿Qué pasa con la economía y las criptomonedas y blockchain? ¿Cuánto estamos presentes en las reuniones de ICANN y ETF y IGF? La escuela es para ustedes, para que alguno de estos temas les interese, es para que se involucren activamente y ojalá que tengamos cada vez más una participación más relevante y más activa de nuestra gente en todos estos espacios. Les agradezco mucho la atención, les pido disculpas por esto de las slides, pero bueno, la vida habitual es así y me encantaría estar ahí con ustedes. Muchas gracias, Olga. Entonces, ahora vamos a ver para preguntas, comentarios en la sala antes de ir para el coffee break. Entonces, por cualquier pregunta, pueden hablar en inglés, portugués o español. Fiquen a vueltas. Hola, Luis Miguel Martínez. Es una pregunta para Luca que tiene que ver con la historia de lo que viene respecto a la gobernanza y en esta unión con Internet of Things, ¿cómo prevés tú que sea el camino que se va a recorrer? Si vamos a definir primero las reglas, como no sucedió con la Internet, o primero debemos de construirla y después empezar a poner reglas, a regular y después entrar en un ciclo propio de gobernanza. Gracias. ¿Tienes otras preguntas? Si no, voy a responder directamente. ¿Otras preguntas? Bueno, voy a responder directamente. ¿Entonces? Bueno, yo soy Luciano Ramalho. A mi pregunta fue interesante en su presentación sobre esta perspectiva histórica. Y la Internet nació con esta característica descentralizada. Y hoy lo que acontece es que la dinámica del capitalismo, las grandes empresas, llevan a una centralización que va a terminar con las ventajas que había en esta arquitectura. Y entonces, ¿qué te parece con relación a la regulación? Siempre hablamos del sector privado. Yo estoy acá representando una empresa, pero ¿te parece que no hay regulación? ¿Falta la regulación para que se pueda disminuir la centralización? Sí, dos preguntas excelentes. Bueno, la primera, no tengo una pelota de cristal. No sé qué va a pasar después, pero lo que se puede es observar lo que está pasando. La Internet de las cosas no es algo que se va a pasar en el futuro, pero ya está pasando. Hay grandes inversiones en el sector privado para que se promova la Internet de las cosas. Por suerte, gobiernos como el gobierno brasileño está considerando este fenómeno y están intentando trabajar con un debate de los cambios que van a pasar e intentar definir una estrategia, una manera de trabajar integradamente para entender cuáles son los retos y también cuáles son las maneras más eficientes de trabajar, de lidiar con estos retos. No sé si hay una ley de la Internet de las cosas, no sé si eso sería una solución que iría a solucionar la Internet de las cosas. Pero lo que es importante es tener una mirada hacia cómo deberíamos hacerlo. ¿Cuál es la infraestructura necesaria? ¿Cuál es la información que ya tenemos porque está funcionando muy bien? ¿Y cuáles son las inversiones necesarias? Mi respuesta es que la Internet of Things ya está pasando. Es como la Internet que no ha esperado la regulamentación para pasar, pero ya estaba sucediendo. Pero lo que pasa ahora es cómo esto está pasando. E intentar evitar efectos negativos. En este caso voy a conectar la segunda pregunta para que el riesgo de la descentralización que estamos observando es que no tengamos otra capa arriba de la Internet. Hay una centralización no apenas en los actores principales de la Internet que están ahí con un papel, no apenas de los sectores privados, pero también como la manera de los reguladores, cómo van a regular, no apenas los términos de uso que van a definir quiénes pueden regular como billones, mil millones de personas, pero también un concepto que siempre utilizo, que es el concepto de poder estructurar. Es algo que se desarrolló por Susan Strange, que es una cientista política en 1988 y definió como complemento del poder económico. El poder estructural es como definir estructuras que la sociedad va a utilizar para que cada individuo pueda trabajar y cooperar, pero también las empresas y estados también puedan trabajar y participar de este mercado. Entonces creo que un elemento que no es muy estudiado, pero debería ser, es cómo se puede aplicar el concepto de poder estructural a los grandes grupos industriales, a los principales actores del mercado, en la definición de cómo va a ser la Internet y también de cómo será la Internet de las cosas en los próximos años. Creo que Benedicto también puede hablar de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Mi nombre es Patricia, de Chile. Una pregunta para los dos. ¿No creen que el foco debería ser los derechos fundamentales de los individuos? ¿Cómo generamos infraestructura? Porque de alguna manera en este nuevo contexto social, en esta nueva economía digital, lo que importa son en realidad estos derechos de las personas que tenemos, como el derecho a la información, por ejemplo, se relaciona con la seguridad de esa misma información, como la libertad de expresión, como la privacidad o el derecho a la protección de datos, va a afectar nuestros derechos al trabajo, nuestros derechos a la salud. Entonces veo y no escuché esta conversación acerca de un foco muy importante en los derechos fundamentales y cómo los gobiernos están trabajando en proteger más la participación de las mujeres, la participación de grupos vulnerables como niños que se ven enfrentados a este tema de Internet, etc. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, en realidad los documentos... A mi referencia son siempre los documentos de la Combe, de la Sociedad de Información, y ellos apontan para que todo lo que se hace, se procure y procurar a persona en el centro. O sea, people centred en inglés. Y para nosotros, para los gobiernos, para el gobierno del Brasil en particular, este es un tema muy importante. Nos lideramos, junto con la Alemania, en el Conselo de Direitos Humanos, un movimiento que acabó generando la adopción de resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital. Es un tema que hoy está bien claramente colocado en la comunidad internacional. Nos sabemos a raíz de las denuncias de espionaje, de Snowden... ...concidió para que este tema llamara mucha visibilidad. Pero eso coincidió con la visión que tenemos que los derechos humanos son fundamentales. Cuando organizamos la NET Mundial, que nunca he mencionado, la NET Mundial tenía dos objetivos. Justamente en el contexto de espionaje, estar seguros de que el desarrollo futuro de Internet se basara en principios y también en algunos consensos sobre algunas intervenciones necesarias. En la parte de principios, eso resultó que NET Mundial, como un consenso de todos los que estuvieron ahí, que los derechos humanos deben ser un elemento que esté en la base, fundamental para todo lo que se haga en materia de gobernanza. Así que, aunque tal vez no hemos puesto mucho el acento en eso, es un tema que para nosotros es fundamental. Y toda la temática que se ha mencionado, la protección de los niños, la cuestión de género, son todas discusiones. Es que el tema es que ese tema es tan vasto que cada una de esas partes lo pudiéramos discutir mucho. Pero hay esfuerzos, por ejemplo, en UNESCO, en otras organizaciones globales, regionales y laterales, para trabajar esos temas. Y mi gobierno, el gobierno de Brasil específicamente, junto con otros, creo que en eso la región está bastante bien sintonizada alrededor de la defensa de muchos temas. Y nosotros hemos sido una fuerza para mantener eso como uno de los ejes centrales de la discusión internacional. Concordo plenamente con Benvicto y quiero también destacar que esta fue la primera sesión del primer día. Primera sesión del primer día. Todavía tenemos una semana para hablar del impacto de la gobernanza de la Internet en los derechos humanos. Entonces, ahora me parece que es una buena idea hacer el primer coffee break. Y después vamos a seguir con los retos de la gobernanza sostenible de la Internet en 20 minutos. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Obrigado. Até a agenda foi estabelecida a partir da contribuição de todos. A gente teve cuidado ao longo de toda a reunião, ser totalmente participativa. E, pelo momento, não é isso, eu não acompanhei essas últimas, acho que é a segunda que eles fizeram. Mas lá eles começaram a ser mundiais muito centralizador. Então, já se conheceu bastante o espírito que a gente teve aqui, o prazer todo mundo da vida. A gente tem acompanhado um pouco, mas, na verdade, também, a NET Mundial e a Conferência da China, elas se assemelham no sentido que elas não estão dentro de um processo. Elas estão na relação de livros, foram em sério outros países, chamando, é diferente, por exemplo, da Conferência lá da UIT. E, sim, foi uma coisa estruturante. Na hora de ver que hoje, eu acho que a importância do tema continua, mas, eu diria assim, as ênfases do Estado. Aquela ênfase de termos da espionagem, eu acho que era muito ligada ao governo anterior, o governo anterior, o presidente de uma empresa, o líder mundial, se mais reagir a isso. Então, eu acho que essa é a sugestão, também, é o presidente hoje, mas, aí, você tem, é uma agenda que vai evoluindo. Hoje, você tem a questão da economia digital, da internet das coisas, como isso relaciona com a proteção de dados, segurança. Então, o tema geral, acho que, sim, continua importante, mas, talvez, eu ponho com ênfase diferente do que foi 2014. Eu acho que é importante que a China se engaje nessa discussão, porque uma internet global única tem que ter a China, tem que ter a Índia, tem que ter a Rússia, é um país que tem, assim, uma quantidade mais matizada em relação ao nosso cenário. Talvez, eles estejam capazes. E, a chamada de positiva é que ninguém nega, assim, a... Ah, mas, eu não sei o que concurso que a gente já tocou no Cineiro, né? Eu não sei o que é, é isso. Eu não sei o que é isso. O papel do setor tem que ser só no meio, sejam no reino, às vezes, com o perfil mais centralizador, e eles procuram ter, assim, uma... mostrar e saber tudo. Então, por esse lado, foram interessantes as companhias da China. Tem que ter ponto que isso vai resultar na prática da China. E, no caso, o Brasil, praticado. Ah, que bom! Entrega. A boa. A boa. A boa. A boa. Mas, enfim, é muito bom que você esteja aqui. Vamos terminar... Se você trabalha aqui na Universidade, vamos terminar também com uma parceria. O Brasil, é muito bom que você esteja aqui. Uma parceria... O Brasil, é muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. E, por isso, o processo de despedida tem que ser feito mais difícil também a democracia. Hoje, esse é o nosso caso, o que é o nosso caso, o que é o nosso caso, o que é o nosso caso brasileiro, devem saber que é o seu filho do mundo. Então, o mesmo importa quanto a gente vai fazer. Então, eu falei, até a partir dessa turma chamou a atenção a nossa agenda de camaradinha. Mas acho que tem que acontecer, né? É, o MC tudo já tem uma oportunidade, tem comunicações, mas acho que em todo o dia é até para que haja isso, para que nesse início de apoio, eu creio que a tendência é porque esse assunto só vai crescer. A cada dia as pessoas se dão um mundo, que é um tema que até dá vida. Você tem que se organizar para poder se preparar para o que está aqui. Então, é uma... O que eu acho que o que está preparando isso, está sendo esse tipo de todo o governo, que é a Pai, cada arte precisa ser feito para potencializar o que você precisa. Então, o benefício da economia digital pode trazer e em volta com isso que a gente tem falado, E aí tem volta de capacitação, né, não é, 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 não é. E aí 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 Obrigado. 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 E aí, som, som, teste, 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 alô, alô, alô. Obrigado. 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 Vamos começar em dois minutos. Vamos começar em dois minutos. Queria invitar a Carlos Oliveira, da Comissão Europea, em Brasília. Carlos Oliveira, por favor. E também Marcos Toscano, do Ministério das Telecomunicaciones. Então, por favor, se puder, Carlos Oliveira, por favor, Cristiana, vai fazer a moderação. Obrigado. 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 Bom, vamos retomar aqui a nossa... Vamos a começar. Me gostaria apenas de dizer-lhes que temos alguns enchufes nas escaleras e então, quem quiser conectar suas computadoras estão disponíveis. Por favor, não deixem seus laptops no café. Não me parece... Sim, sei que é fastidioso levar apenas para tomar um café, mas é para que nada malo se passe e FGV não se responsabiliza por seus pertences. Bom dia a todos. Me desculpe que o secretário Maximiliano Martignão não pôde estar aqui. O ministro Kassab não pôde estar no GV de Alemanha e o Dr. Maximiliano não pôde estar representando aqui. Mas, basicamente, vou ler o mensagem do secretário e, ao fim, se tem alguma dúvida, estou aqui. Ou que me envíen dúvidas ou mensagens para o secretário. Bom, vou ler. Bom dia a todos. Muito obrigado aos organizadores desta cumbre e à Fundação Getúlio Vargas por a realização deste evento internacional. Obrigado por a invitação. Isto é algo de muita relevância. Reunir um grupo tão grande de jovens e governantes de internet, de governança de internet e outros temas do mundo digital. Infelizmente, não pode estar aí com vocês por alguns problemas da agenda do ministro Kassab. Seré o representante do ministro no G20. Muito obrigado por estar aqui enviando este mensagem por escrito. O tema do panel é a internet sostenível. Um tema amplio. Eu vou tratar de três temas muito importantes. A, a consolidação de uma governança democrática. B, a promoção da igualdade no acesso. E a vocação do desenvolvimento social e econômico. A internet promove uma transformação no mundo e nossas vidas. As estadísticas nos deixam isto muito claro. Há uma explosão no tráfego de dados e de gente conectada. Depois, em apenas uma década, o número ha triplicado. De 2003 até 2017. A rede social mais conhecida do mundo é acessada diariamente por mais de um mil millón de usuários. E este número ha aumentado mês a mês. Em Brasil, a situação não é distinta. Mais da metade da população brasileira acessa a internet com frequência por menudo e por teléfonos. Nós temos mais de 108 milhões até de dezembro de 2017, de 4G. O número de pessoas que querem comprar por internet ha crescido muito. Este comercio brasileiro ha movimentado mais de 44 mil milhões de reais. Em um nível global, foram quase 2 mil bilhões de dólares no ano passado. A indústria do entretenimento também é muito importante nesta questão. Plataformas de vídeos, streaming e música já é parte do mercado. O serviço de streaming é responsável por mais do 70% do tráfego de internet. São alguns exemplos de como a economia se digitaliza. A internet, por lo tanto, vai impactar bilhões de pessoas em todo o mundo. E é vista por esta gente como um espaço global. O modelo da governança é o primeiro ponto crucial para a sostenibilidade. Uma governança sem equilíbrio que vai promover um agente específico. Em qualquer sector tem que ser evitado. Em Brasil, temos uma governança multilateral e multisectorial. A governança da internet como um espaço global vai ter alguns temas multilaterais e multistakeholders com a participação dos governos, setor privado, sociedade civil, organizações internacionais, comunidades acadêmicas. E as partes interessadas pertinentes também têm também na medida possível de seus papéis e responsabilidades. Este final é muito importante. Vou resaltar o fato de que todos devem trabalhar juntos na governança da internet sem diminuir ou diminuir ou sacar a responsabilidade das partes involucradas. A participação brasileira é um resultado da experiência de êxito do país. Em esta área, vou trazer alguns exemplos, como já devem conhecer, se ainda vão ouvir muito. Em esta semana, vou apenas falar de eles sucintamente no campo constitucional. A atuação exemplar de NIC.br é um exemplo de inspiração para muitos países por todo o mundo. No campo normativo, há um grande impacto apenas por seu conteúdo, mas também por o processo aberto e democrático na atuação internacional, na participação das cumbres de que eles abrem. Brasil participou como protagonista neste debate, como por exemplo, o NET Mundial, e o IGF em João Pessoa como marco desta participação. E também, em termos globales, é um processo de transição, como a internalização da ICANN, como um carácter, em realidade, global. É muito importante aprofundar o trabalho de responsabilidade desta organização, deste organismo, e o tratamento importante do papel dos estados, da transparência dos processos decisores e sua jurisdição. Mas de nada serve uma governança equilibrada se o internet é um site de exclusão. Temos um dado tão conhecido de que mais da metade da população mundial accede ao internet, mas é uma informação incompleta porque uma investigação de hoje em dia nos ensinou que esta proporção mudou nos países em desenvolvimento onde apenas 1 de cada 7 pessoas tem acesso ao internet. As diferenças são mais grandes comparando os continentes. Em África, o 75% não são usuários. Em Europa, o 25% não usa a rede. E em África, o 35%. Em Brasil, uma investigação de Atic Domicilios nos ensinou um quadro nacional que o 49% dos brasileiros não accedem ao internet do lugar. Em região norte, apenas 37% e no sudeste, 47%. O 72% das clases de IE não accedem ao internet dentro ou fora do lugar. E nas clases A e B, o mesmo percentil respectivamente. O 66% não estão conectados na zona rural, nas zonas urbanas. Isso vai cair para o 37%. Muitos países querem trabalhar com as políticas nos serviços de comunicação que vão permitir o uso da internet, mas não tem que trabalhar apenas com um comando legal, mas tem que trabalhar com o acesso da gente. Acho que Brasil também tem uma experiência importante para tratar desse desafio e vamos falar de alguns temas que vão ser trabalhados por outras pessoas. Em este evento, temos as políticas de estímulo da banda ancha e acesso ao Plan Nacional de Banda Ancha. Foi um grande passo em 2010. O Plan Banda Ancha nas escolas também foi muito importante. Também temos o espectro e expansão de 4G. quando trabalhamos na expansão via teléfonos móviles. Também os amigos de CETIC e ANATEL vão falar melhor desse tema neste evento. Também lembram as políticas de pontos públicos de acesso como telecentros e pontos de cultura que levam a conexão a pontos isolados e mais longe do país. Também temos as paradas remotas como a experiência de GESAC, Amazonia conectada e a promesa de um satélite de comunicação. Estas políticas são exemplos dessa maneira brasileira de desafiar a conectividade. É um reto global, mas tem que ver também com conectar o próximo bilhão de habitantes. Uma iniciativa liderada por o IGF. Brasil quer fazer parte deste esforço. E o último reto, talvez o mais grande de todos. Vamos falar de números, de como a internet impacta a vida de muita gente, bilhões de pessoas por todo o mundo, afectando os sectores de economia e a vida na sociedade. Mas isso também quer dizer que a vida das pessoas tem melhorado. Datos do acesso da internet, penetração de banda ancha, implantaciones comerciales em plataformas eletrônicas, não podem sair do enfoque do que interessa, que é a internet, como qualquer tecnologia, deve ser avalada por sua capacidade de promover o desenvolvimento econômico, especialmente social. A agenda 2030 para o desenvolvimento sostenível das Nações Unidas. É importante dizer que as difusões da interconexão global da internet têm um grande potencial para acelerar o progresso humano, diminuir o abismo digital e desenvolver as sociedades com o conhecimento. Como comunidade global nos empeñamos neste debate, o papel da internet é o inductor e a ferramenta central de IGF em Brasil, e também a edição do evento em 2016 em México. Também aqui creio que Brasil está em um bom caminho. Agora estamos avançados na formulação das duas políticas públicas cruciales para que os benefícios da internet e das tecnologias digitales podam alcançar a todos. Estes objetivos são a estratégia digital e o plan digital da internet das coisas. A estratégia digital precisa da articulação das políticas públicas para o digital. E trata de atuar abarcando as seguintes dimensões da digitalização da economia, da digitalização do governo e especialmente das políticas públicas, o estímulo à investigação e desenvolvimento com relação às tecnologias digitales, ampliamento do acesso à internet, a segurança cibernética e a confiabilidade no ambiente digital e melhoras na governança da internet. A construção da estratégia será um debate plural e amplio. Inicialmente estamos na etapa de consultas a expertos por reuniones sectoriales e consultas dirigidas, mas depois vamos fazer consultas públicas amplias e abertas para que todos os interessados podam participar do debate. A estratégia estará lista no segundo semestre deste ano e será uma política de muita relevância para o país. O plan da internet das coisas é outra iniciativa essencial do MCTSIC. Isso vai resultar em um impacto muito grande na economia e na vida social. E o objetivo da política é fazer que tenha um ecossistema favorável para esta iniciativa, junto com o setor privado, visando a dar qualidade de vida à população e à economia do país. O plan vai pensar o plan de IoT na sociedade, ser um ambiente regulador, estrutura e conectividade para viabilizar a economia, talento e capacitação, inovação e ecossistema empresarial, e internacionalização da produção brasileira. Como exemplo da estratégia, o plan se está construindo por meio de um debate plural e amplo. Se iniciou com estudos em aliança com o Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro, e se está direcionando por uma Câmara de IoT com vários segmentos da academia, setor privado e do governo, e já passou por um procedimento amplo de consulta pública. Essas duas políticas são alguns exemplos, somente de iniciativas brasileiras, de modelação para garantizar que a expansão da internet, se traduzca em desenvolvimento. Essa é a responsabilidade para que iniciativas globales possam prosperar nos países em desenvolvimento. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, por trazer este mensagem do Ministério da Ciência e Tecnologia, resaltando o rol da governança da internet, multi-seq holders, desafios com conectividade e todas essas coisas. Agora, le passo a palavra a Carlos Oliveira, representante da delegação da União Europeia em Brasil. Bom dia. Inicialmente, queria fazer meu discurso em inglês, mas como há muitas pessoas que falam português em auditorio, então vou falar em português, porque minha patria é a língua portuguesa, sou português. Minhas primeiras palavras estão direcionadas para os organizadores do evento. Me gostaria de felicitar a a organização, porque esta iniciativa dá seguimento a uma experiência que já se está fazendo há vários anos, e é muito boa para promover uma conexão global sobre os problemas de governança de esta rede global, de maneira que se pode utilizar como herramienta para promover o desenvolvimento econômico e também a cidadania. E, a vez, quero felicitar também a Max Chantar, porque é um privilégio para mim, fazer esta transmissão de testemunho a a generação, vocês que têm a responsabilidade de trabalhar com esse, com esse tema em os próximos anos. Meu discurso será sobre compartilhar ideias sobre abordagem da União Europeia com relação aos desafios com os quais estamos lidiando e que são muito relevantes para o nosso futuro. Estamos falando do papel das tecnologias digitais em o mundo futuro de hoje e amanhã, de maneira que essas tecnologias, como eles podem contribuir para um futuro melhor, mais sostenível e mais igual. E, por outro lado, desenvolver ou contribuir para uma contribuição sobre como podemos gestionar esse processo de mudança. Bom, não vou repetir o que nosso companheiro já disse sobre os mudanços que estamos assistindo dia a dia. Sobre a computação móvel, a utilização generalizada de clãs, a internet das coisas, todo ele é um conjunto de desenvolvedores que querem diminuir o mundo físico e virtual. São duas realidades que estão juntas e não sabemos onde começa uma e termina a outra hoje em dia. Eu quero agregar também e falar do rol importante que desempenha, por exemplo, as novas tendências na área da inteligência artificial, robótica que permite uma interação cada dia melhor entre o razonamento humano e a capacidade da máquina para que se adivine as intenções dos humanos, por exemplo. E tudo ele crea um escenário em que internet e as tecnologias de informação e comunicação não são somente um instrumento para automatizar as tarefas cotidianas, mas, o que estamos vendo é uma reinvenção de negócios, de formas de funcionar que abarcam quase todas as dimensões do nosso cotidiano, a forma como trabalhamos, a forma como nos divertimos, gestionamos nosso ocio, como nos comunicamos, como socializamos. Isso é como a quarta revolução industrial. E eu creio que o termo industrial limita muito porque a amplitude e o alcance deste cambio está mais além do aspecto industrial no sentido tradicional deste termo. Uma das coisas importantes de estes mudanças é que desde o ponto de vista da governança é importante perceber que a internet como outra tecnologia deve servir a as pessoas e não limitar sua capacidade de cidadania e sua capacidade de afirmar a igualdade no espaço de debate colectivo. Internet deve ser para as pessoas e as pessoas devem estar no centro do processo. Pensando nisso, União Europeia há dois anos mais ou menos implementado uma iniciativa que tem objetivo adaptar aspectos de regulação aos mudanços que, que é um processo que, que é um processo como mercado unidigital. E, bueno, me perguntam, É algo muito europeu, em realidade estamos falando de 28 países, países em estado de desenvolvimento distintos, países que hablan em línguas distintas e pensamos que esta experiência, por sua diversidade, é uma experiência que vale a pena compartilhar com todos nossos aliados e com o mundo porque há aspectos positivos nesse processo de aprendizagem e descobrimento do futuro. Um dos aspectos tem que ver com a forma como o marco legal que administra as atividades cotidianas, como a forma como se gestiona isso, a privacidade, por exemplo, há de fato cambios muito grandes na forma como as generações entendem a importância da privacidade, a necessidade também de ter criterios mínimos de proteção da vida privada e de segurança. Há de fato considerar também o rol cada dia mais importante, por exemplo, no área dos conteúdos digitais, a movilidade das pessoas, o fato de que eu somente porque cruzo uma fronteira geográfica ou política, por exemplo, podo acceder a conteúdos que eu adiciono em alguns casos. Por exemplo, eu mesmo contribuí para desenvolver e não posso acceder. As plataformas online é outro tema, são as plataformas de socialização, de comercio electrónico e também é necessário garantizar uma previsibilidade e evitar que exista um domínio que se possa sobreponer ao interesse colectivo. Todos esses são aspectos que estão abarcados neste processo nosso. Estamos discutindo este processo com os países que são aliados da União Europeia. Estamos muito interessados em intercambiar experiências, em compartilhar ideias sobre de que maneira podemos abarcar estes temas. A ideia do mercado único digital não é criar uma fortaleza em Europa. Sino, mais bem, reflexionar de maneira, reflexionar de forma colectiva sobre essas questões, sobre esses temas, no sentido de proteger o interesse colectivo. Há, claro, perspectivas muito importante que são sobre serviços. Temos que oferecer um marco de regulação em que há uma previsibilidade e segurança jurídica. E, por outro lado, não se pode deixar de ver o que é a salvaguarda dos interesses dos consumidores de um ambiente equilibrado e que favoreça uma competência sana entre os operadores e evitar um domínio desequilibrado por parte de alguns dos actores. E por isso, porque são questões muito amplas, estamos sempre em reflexão desde o início do processo que sucedeu em maio de 2016. Já se foram publicadas consultas públicas que têm um enfoque naturalmente europeu e são consultas em que todo mundo pode participar. E o objetivo seria criar um ambiente legal equilibrado e que brinde segurança a todas as partes interessadas. Quisiera falar sobre outra também que Marcos mencionar que tem que ver com o papel das tecnologias de informação em promoção de uma agenda inclusiva e de desenvolvimento sustentável. É verdade que estamos neste momento ante retos muito importantes e desafortunadamente há dia a dia de eventos que nos recordam que pese ao esceptismo de alguns, há problemas cuja tendência é empeorar e é importante que nos preparemos para isso. Há aspectos ambientais, cambios climáticos, energias limpar e, de uma maneira general, um comportamento responsável do consumo e utilização de recursos naturais. Esos são aspectos muito importantes. E de que maneira isto está conectar as tecnologias de informação? Bom, estamos vendo no contexto europeu, mas a mim me parece que é válido globalmente que, na realidade, as tecnologias de informação desempenham um rol muito importante ao promover este tipo de comportamentos porque as pessoas, as pessoas, elas dão uma observação mais clara das questões que estão confrontadas com problemas muito básicos e imediatos que têm que ver com necessidades de de responder aos desafios de acesso à água potável, cuidados sanitários, de saúde, acesso à energia. O tema das tecnologias de informação pode ser algo como um lujo. De uma maneira geral, na União Europeia, talvez isto não seja uma boa forma de tratar a questão. E, na realidade, há um potencial enorme para dar uma resposta eficaz aos desafios aos desafios ao pensar e reflexionar com o auxílio da revolução tecnológica. Já se han dado alguns exemplos sobre o impacto e progresso que estamos vendo em algumas áreas com relação à divulgação e asequibilidade a as tecnologias de informação. E estamos vendo, por exemplo, histórias sobre um conjunto de países. Por exemplo, casos de África, que seria o continente mais vulnerable com relação a este tema de desenvolvimento. E que demuestra que, em muitos casos, os países que estão em um estado de desenvolvimento menos avançado não têm necessariamente que passar por todas as etapas por que passaram seus aliados mais avançados. Porque, na realidade, as tecnologias nos permitem ultrapassar, queimar algumas etapas utilizando a expressão em inglês, lip-frot-ing, ou seja, saltar alguns passos intermedios que, na realidade, fazem sentido quando estamos em um processo de aprendizagem evolutivo. Mas que, em alguns casos, se pode perfectamente evitar essas etapas intermedias. Por exemplo, o fato de que em um país como Kenia, por exemplo, ver uma parte extremamente importante do produto nacional bruto que se gestiona não é por um sistema bancário tradicional, mas por um sistema banking móvel. Esse é um impacto muito grande sobre as fontes de ingressos dos agricultores, por exemplo, que podem ter um acesso mais rentável, rápido e equilibrado nos mercados e, de esta maneira, também podem circular esses mecanismos tradicionales que eram responsáveis de agregar valor, preço ao produto, e esse preço não repercutiu nos ingressos dos agricultores. Esse seria só um exemplo. E, por exemplo, há muitos outros que são semelhantes em todo o mundo. Para tudo isso, é essencial dar a as pessoas a possibilidade de ter um acesso, de fato, universal e facilitado, a internet e as redes de comunicação globales. Já ouvimos alguns dados interessantes. Devo dizer que, ao contrário do que é o sentido comum, ainda em um espaço geográfico, que é apresentado como um dos... que a qualidade de vida é muito elevada como Europa, também temos problemas. E cada dia mais há preocupação para um ambiente de inclusão, que, desde o ponto de vista territorial, há preocupações com cohesão territorial. E essa é uma experiência que queremos compartilhar. os países desenvolvidos, por exemplo, o acesso à banda ancha à internet com qualidade e facilidade, corresponde a menos de 2% dos ingressos médicos. Em países em desenvolvimento, isso pode alcançar 30%. em África, há indicadores que dizem que 64% do que são os ingressos. E esse é um obstáculo a utilização e capacitação da população em explotar seu potencial. E pensamos, então, que é importante apoiar este tipo de iniciativas. desde o ponto de vista da parte da União Europeia, há um interesse e um emprego especial nisso. E é por isso que nos últimos meses, e é uma orientação política que vamos desenvolver no futuro, em nossas atividades de cooperação, e, de ajuda ao desenvolvimento, convertir o espectro digital como um elemento central de nossa estratégia de desenvolvimento. O digital não é um luxo. É, de fato, qualquer coisa que seja essencial para capacitar as novas generações do potencial que se pode explorar nesta área. É algo essencial. Não vou repetir o que diz a história do pescador, que é dar acesso à internet para a gente, é darles os instrumentos para que possam descobrir o futuro. É uma ferramenta importante para o empoderamento. É a possibilidade de definir seu próprio futuro. E vou seguir falando de alguns exemplos de as dimensões em que se pode desenvolver esta nova estratégia. mas além de uma oferta menos restritiva do acesso da internet, temos uma aposta muito forte das infraestruturas do mensagem, que são ferramentas que podem estar disponíveis a muitas pessoas para generalizar e facilitar o acesso, também em uma dimensão humana que tem que ver com este processo. Estamos falando aí de capacitar a gente do ponto de vista de capacitação. A literatura digital está mais além de como ensinar a gente a utilizar o computador ou o smartphone. é capacitarlas para compreender as implicações de o que é utilizar essas ferramentas em seu dia a dia. O que era um instrumento de trabalho, mas também um instrumento de socialização. Também é importante entender que é a disseminação de informação que se faz por as redes sociais, por os vários instrumentos de publicação que se oferecem na internet. Acho que sim, há um déficit muito grande que tem que ser atacado de capacitar a gente para que entendam o mundo digital e desenvolver em elas um senso crítico, um sentido crítico de o que se ensinou. Naturalmente, o apoio aos empreendedores e à inovação digital é essencial para ajudar a desenvolver essas comunidades. E não apenas uma economia em que se utiliza a computadora para fazer funções que já se faziam tradicionalmente com as mãos, mas também para reinventar dominos muito variados em nosso cotidiano, em os hospitais, em as repartições públicas, em a administração fiscal, em a maneira como se generam as empresas, em a maneira como se pode acessar os mercados, de alguma maneira desafiar e ter uma ideia de como desaceler os métodos tradicionales e limitados, mas que eram responsáveis por agregar uma parte importante que eram os ingresos generados por muitas atividades. O último ponto que gostaria de falar com vocês tem que ver com a dimensão da governança da internet. E aqui gostaria de dizer, do ponto de vista da União Europeia, que é nosso empenho em seguir o abordagem de multi-stakeholder, que é o que se fala da governança da internet. A ideia é fundamentalmente o empenho em este processo dos governos, mas também todos os atores públicos, privados, a sociedade privada, firmar este vínculo dos atores e de tudo o que se precisa para desenvolver em este nível. Temos neste tema uma história de colaboração muito, muito vantajosa. do ponto de vista da União Europeia, os eventos de que se falaram em João Pensora, o quadro civil também são parte de nosso patrimônio activo, que é importante resaltar como um exemplo de maneira como dizer que é uma cooperação vantajosa do princípio de win-win, em que as duas partes querem benefícios, vantajas mutuas. E este é um bom exemplo do que se pode desenvolver com outros países. Também estamos favoráveis a uma maneira de deixar mais ancho outros participantes, no também no tema apenas geográfico, mas quando vemos, se nos fijamos no que se passa na economia, vamos ver que, de hecho, há um dato crucial de que temos que repensar a maneira como funcionam esses sectores. Por exemplo, na área dos serviços financeiros, nos países desenvolvidos há uma diminuição muito grande em estas áreas. É importante entender esses dados porque é necessário garantizar que esta gente que vai trabalhar nessas áreas vai encontrar uma maneira de encontrar sua livelihood em futuro. Outra maneira de falar do projeto europeu, do Global Internet, que seria o Policy Observatory, que é, de hecho, uma ferramenta para monitorar as políticas de internet. Também são ferramentas tecnológicas e notorias em todo o mundo. De hecho, é o tipo de ferramenta que nos vai ajudar a colaborar com a materia para que a tomada de decisões seja racional, com base factual, para seguir adelante com as decisões do futuro. das tecnologias digitais têm um potencial para dar conteúdo em nossa luta contra a pobreza e trabalhar sempre em prol da justicia e inclusão em todo o mundo. E também garantizar a todos um futuro sostenível. A União Europeia também tem um emprego muito grande para participar neste processo em conjunto com outros aliados. Para isso, temos que trazer para esta discussão todas as partes interessadas em este mundo digital, como as áreas de ganaderia, de digitalização, todas as partes de tecnologia que podem fazer uma diferença. Este emprego colectivo é que nos vai possibilitar ter um papel, um impacto, de hecho, no futuro. Vou terminar dicendo, vou lançar um reto a todos. para que nos ajudem, de hecho, a preparar este futuro que, em grande parte, será o futuro que estão a construir. E, por favor, avancen nesta reflexão e vamos fazer um futuro melhor. Obrigado, Carlos Orivena, por compartilhar suas preocupações também da União Europeia com nós. Então, vamos abrir para as perguntas. Temos 15, 20 minutos para debater. podemos falar, se querem perguntar algo, por favor. Bom dia a todos. Tengo um comentário e dois perguntas. Eu sou Florencia da ONG Internet Sem Fronteras Brasil. Represento a sociedade civil. Apenas acerca das mesas da manhã, de lo que se falou da manhã, e estive muito contenta do nível de paridade, da igualdade que temos na composição dos becados. E espero que no ano que vem, também tenhamos isso nos representantes das mesas, porque sei que tem que ver com a indicação dos representantes das autoridades. Bom, era apenas isso. Mas a primeira pergunta é para Marcos Toscano. Uma pergunta acerca da posição do governo, com o que tem que ver com a ampliação do acesso da banda ancha no país. Quando miramos este contexto atual de privatização de 100 mil bilhões do patrimônio atual da infraestrutura da telecomunicação, do que quer dizer que há uma desregulamentação do poder público e como isso vai, de fato, ir a contribuir para o acesso universal da banda ancha no país. E a segunda pergunta é para o representante da ONU. Me gostaria, se pudieras contarnos um pouco do projeto ELALINC, que é o projeto do cable submarino que vai criar uma conexão entre Europa e Brasil, incluso com um pequeno ponto na África. E isso é uma grande empresa, um projeto muito grande que tem como objetivo trazer uma conectividade mais grande porque as comunicações entre América Latina e Europa passaram por Estados Unidos. e também tem uma proposta muito interessante que tem que ver com a valorização das relações entre universidades. E a pergunta, em realidade, também tem que ver com como este novo projeto que tem um plano de realizar nos próximos anos, qual é o grado de governança, de transparência que trae na participação da sociedade civil, justo com a possibilidade de que podamos ganhar com a chegada deste cable uma conectividade mais grande, um acesso mais grande. ou seja, uma outra pergunta? Bir, dois mais? Bom, como te chamas? Florencio Inicialmente é importante fazer um disclaimer que vamos ter representantes de Anatel que são responsáveis de a discussão do novo modelo é um assunto polêmico essas discussões públicas são importantes e vão levar a a reapertura de novas discussões e vão ter o domínio de apresentar como está a situação atual o ponto que está na discussão e naturalmente não quero comentar uma decisão específica mas, por suposto que o impacto do modelo de regulação de telecomunicación é como está o processo ou seja, tudo está vinculado há um setor que pode realizar as inversões e expandir suas infraestruturas ou seja, é importante para levar o acesso a áreas mais lejanas é importante mas isso não pode diminuir o interesse do Estado temos que encontrar um equilíbrio e vamos ver como vamos liberar esta capacidade de inversões sem passar por, sem derrubar os princípios básicos de gestão pública há algumas coisas mais generales porque não sei como está a discussão do modelo atual não posso dizer como está mas acho que tudo está muito vinculado é verdade temos que falar sempre é um espaço muito importante e interessante para discutir algumas perguntas para cima algumas perguntas para cima que vai resultar da união do interesse público e do interesse privado ou seja de fato as comunicações entre Europa e Sudamérica eram algo e ainda é algo muito complicado tenho a experiência de isso e de fato tivemos um acordo entre Europa e neste caso Brasil para desenvolver um projeto privado para construir uma ligação de fibra ótica de grande capacidade entre Europa e Brasil o ponto do câble o ponto de união do câble será em Lisboa Portugal e do lado de Sudamérica eu acho que o ponto será em Fortaleza mas no caminho vai passar por alguns pontos ou seja isso por suposto pode dificultar essa possibilidade de conectividade para alguns outros países mas de fato esta vinculação se fará por um anillo que vai a vincular os países de Sudamérica quase todos têm contato por oceano os que não têm depois vão por a rede terrestre de hecho isto vai afetar o futuro das ligações ou seja das telecomunicações a União Europeia está financiando esta iniciativa de maneira não direita com a aquisição de uma parte da capacidade de comunicação que já há para que se possa ter a meta global de comunicação quase 25 milhões de euros que nos parece importante para mitigar o uso dos actores privados para não generar uma expectativa da cooperação de esta inversão e a manutenção de garantizar os custos operacionales nos parece que isto já estará operacional no fim do ano que vem e estará acessível a todas as universidades institutos de investigação de investigação organismos órganos de investigação que que já existen e que vão ser parte do que chamamos do espaço comum de investigação Europa Latina e e o custo não será totalmente consumido por esta vinculação também estará disponível a os actores públicos e privados que vão a trabalhar com essa infraestrutura para reforçar este vínculo em sua rede global da internet e por suposto que se vai a quedar mais eficaz o envio de tráfego da internet de dados também dos dados da internet é uma infraestrutura que estará à disposição da comunidade penso que he contestado a sua pergunta mas podemos conversar depois Bom dia eu sou Veloso de Anatel o tema sobre o que vou falar quando falamos em um evento sobre a segurança de dados em Brasília o tema se iniciou o tema de a segurança de dados mas tratava sobre bancalização que é uma forma de acesso para usuários com menos ingresos para os serviços bancários se ha falado sobre o acesso a serviços bancários na África creio que é um tema interessante me gostaria de ver os comentários sobre as directivas da União Europeia no que se refiere a serviços asequibles por dispositivos móviles há um projeto de lei em Brasília de maneira a permitir o acesso a essa pessoa mas com funções separadas para quem lhe brinda a infraestrutura seriam os operadores e as funções de intermediação bancária para o sistema bancário que é muito regulado em Brasília então por favor me gostaria que falasse sobre essa proposta de legislação brasileira para o acesso ao banco por meio de dispositivos móviles e como está este marco legal em Europa bom confesso que não sei porque não estou totalmente familiarizado com o marco legal deste aspecto do cotidiano dos cidadãos para responder posso responder minha experiência personal e ela não é tão rica neste tema acho que existe uma diferença fundamental pese a que existe sim uma rede de serviços bancários de agências em Europa que é muito 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 larga pese as restrições que se verificaram nos últimos dois ou três anos em que de tem de automação joga um papel importante tem aspectos também que tem que ver com o diseño do sistema bancário por exemplo não existe de uma maneira estricta uma regulação específica sobre o acesso a serviços bancários desde o ponto de vista de internet existe um conjunto de regulamentacións que estabelece que há um paquete mínimo de serviços bancários que devem ofrecerse a um custo a população que seja asequível que estão disponíveis que é por meio de serviços bancários por meio de internet e também as agências físicas e também através de os caixão de acesso público no caso de Europa são de uma maneira general multibancários não estão associados a um banco um requisito seria este tem que ser multibancos e não podem ser de uma única operadora tudo isso faz que em um contexto europeu a questão da asequibilidade dos serviços bancários isso tem mais que ver com as agências físicas que a internet porque temos uma particularidade que é que temos uma população que a franja de edade mais de maiores pessoas maiores e são pessoas que têm dificuldade de alcançar um nível de interação digital que les permita utilizar com comodidade este tipo de dispositivos por celular mas podemos compartilhar com vocês nossa experiência de toda maneira em medida que possa ser útil mas mas acho que nossas realidades são muito diferentes no Brasil e Europa não sei se contestou a sua pergunta mas podemos conversar depois sobre o tema bom dia meu nome eu sou doméstico minha pergunta vai pelo Carlos eu vou falar devagar você fala digital literacy de capacitação mas além de ensinar as pessoas a utilizar certos dispositivos falou sobre ensinar sobre o que implica utilizar estes dispositivos como sociabilização que entiendam que é um instrumento também de trabalho e com isso mencionou que tem que dar apoio aos empreendedores querem saber que apoio específicamente existe na União Europeia ou se han dado um específico apoio e que apoio aos empreendedores e a a inovación e também se existe algum apoio aos operadores no marco de algum despliegue de infraestrutura para poder de hecho hacer que a gente pueda accesar a os dispositivos gracias vou a tratar de contestar em português pero quizás seja mais fácil compreender o português porque se hago a mezcla será fatal há três aspectos no contexto europeo que são muito importantes um é a pirâmide de idade que temos típicamente no país europeo que é muito diferente do que temos em países de Sudamérica ou de América Latina a edade média de as pessoas é mais alta se por un lado as generações mais jovens estão capacitadas para utilizar internet este é um reto mais complicado para as pessoas maiores que têm mais de 45 anos por exemplo as pessoas que trabalham por exemplo em industrias tradicionales e adaptar isso ao mundo digital é um reto e para isso existe a nível de governos nacionales um conjunto de iniciativas que promove este tipo de interacción digital nas três dimensões naturalmente aprender a utilizar os dispositivos e também aprender os impactos que que é estar na internet que significa estar na internet para temas por exemplo de privacidade proteção de informação estas são coisas que não formam parte do cotidiano tradicional das pessoas e por isso é muito importante capacitar para essas dimensões com relação aos empreendedores esse é um aspecto muito importante porque existe um movimento general neste momento que entendemos como digitalização da indústria indústria eu digo que é economia bom digo no sentido de economia e um dos sentidos de isso é capacitar os sectores tradicionales da economia aqueles que que não pensamos que poderia ter algo digital atividades por exemplo as iniciativas individuales de artesanos por exemplo que querem oferecer seus serviços na internet que querem aumentar sua oferta tradicional e ir à internet outro agricultura turismo artesanía alimentação são áreas que joga um papel muito importante o governo nacional e as organizações regionais para incentivar esta formação no âmbito do programa de investigación este aspecto é muito importante porque existe uma linha para pequenas e médias empresas que tem como objetivo desenvolver o componente digital do negócio e isso a vezes significa repensar todo o processo como venden seus produtos eu vou dar um exemplo Uber por exemplo é uma maneira de repensar o negócio de transporte das pessoas há um impacto que o conductor de taxi há um impacto sobre esta categoria mas não podemos pensar só neste impacto temos que pensar em largo prazo e buenas tardes sou Marcelo sou de Bolivia vou falar português porque será mais fácil em primeiro lugar é automática 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 de Big Data inteligência artificial em próximos 10 ou 15 anos vai existir uma automática muito grande em as industrias e eliminação de postos de trabalho querem saber quais são as políticas da União Europeia sobre o tema e como se pode reflexionar isso em latino américa bom tenho um pouco dificuldade de fazer futurologia havia um jogador de fultimo em português prognóstico só depois do partido eu de toda maneira estamos fazendo muitos contactos com o mundo empresarial e sindicatos também hai países que tem uma tradição industrial muito importante como Alemanha e uma das coisas que estamos vendo é que a automatização generalizada é uma amenaza e também uma oportunidade há muitas atividades como Europa temos como por exemplo uma competência imparável de países com baixos sueldos quando estamos falando de baixos sueldos são baixíssimos estamos falando de um décimo e o que se verificado é que por meio da formação treinamento capacitação intensiva de lo que eram os operários de os operários de as linhas de montagem de autos se retenido muitos empregos em Europa que de outra maneira haviam ido a outro lugar porque se concentrar em intervenção humana precisamente as coisas que solamente o humano pode ser melhor que os robots e sem embargo os robots foram a as atividades mais de repeticão que não importavam tanto a cadena do valor do produto por exemplo eu vou dizer isso não estou absolutamente segura das cifras mas por exemplo por exemplo se produz em China cada 100 euros de um produto que se vende em China 15% seja o valor que proviene de China o que significa que 85% por exemplo proviene de outros elementos da cadena de valor e o que seria muito importante no contexto da economia digital é lograr desenvolver uma compreensão profundizada do controle da cadena de valor por isso a discussão das plataformas é tão importante porque isso determina a maneira como como os atores podem maximizar sua contribuição para a cadena de valor e aí entramos em uma discussão fora do âmbito deste evento que seria a missão política industrial sobre a economia digital e esse é de hecho um tema que é apasionante e podemos estar aqui conversando sobre isso mas seria um reto para este curso eventualmente reflexionar sobre este tema complementando me gostaria recordar a nossos companheiros que este desafio será mais grande aos países de Latinoamérica Carlos nos brindou um exemplo sobre a cadena de valores de smartphones como iPhone por exemplo conhecemos o gráfico de produção do iPhone todo o valor do produto final é relacionado à propriedade intelectual aos direitos de autor e vai aos Estados Unidos a California pero todavía não alcançamos este nivel basicamente estamos tratando de a competição para os 15% de China e com dificuldades porque temos muitos elementos que são justificados que fazem que nossa produtividade seja mais alta que China nosso valor de trabalho seja mais grande que China e de aí proviene a primeira evaluación de como podemos trabajar un problema como este que é fazendo a inversión en economia digital e o hecho é que Brasil como outros países do Cono Sur de Latino América estão agora despertando para políticas mais osadas da industria para preparar a industria só para adoptar tecnologías de punta que se ha desarrollado en centros mais ricos sino que também empezar a inovar a tener capacidade de generar tecnologia própria e entrar nesta cadena con alguma capacidade de imponerse e obviamente é só un pedazo de la ecuación isto vai a variar esses impactos vão a variar de publicación para publicación tenemos un estudio no sé de onde que decía que la mitad de los empleos iban a terminar en el mundo hasta 2020 e era una catraza fin no después surgió otro las cifras están cambiando en las evaluaciones naturalmente que tenemos un problema global que sería reemplazo radical de la mano de obras no serán soluciones locales regionales que van a solucionar hay que pensar mecanismos globales para saber cómo va a funcionar el mundo post trabajo con relación a la formulación de políticas públicas el gobierno no puede no 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 puede prepararse para para escenarios de apocalipsis porque estamos siempre pensando en contextos más más cercanos y más que la previsión no sea tanto del futuro sino que más más recientes la estrategia del Brasil es apostar en desarrollo de tecnología digital y pocas palabras bueno tenemos que cerrar gracias Carlos Olivera Marcos Toscano rápidamente quisiera hablar algo cuando hablamos de plataformas digitales el desafío que Marcos ha mencionado que tiene Brasil es curiosamente también europeo y cuando yo he dicho que vemos con preocupación de que el hecho de que las plataformas digitales tienen una base muy enfocada en una parte del universo ¿no? eso es algo que nos preocupa porque esa dominación era un reto que se planteaba para cuestiones de igualdad de acceso de control y por lo tanto estamos muy interesados en actuar con otros aliados en el sentido de encontrar un punto de funcionamiento en que haya más igualdad en este proceso y que es de hecho un reto que de países como Brasil y una propuesta en la realidad de trabajar juntos porque compartimos ese diagnóstico en estas materias bueno si ahora si gracias todos y todas por las cuestiones vamos a hacer una parada para la comida estamos ofreciendo un pequeño brunch si ustedes quieren salir también pueden pero preferentemente no pueden ir a la playa no habrá tiempo vamos a volver a las 2 de la tarde a la de la 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 de la